É sério, vai. Relaxado, se divirta. Meu, eu juro, eu não sabia que seria hoje. É que mapa não te explica nada, é foda, né? Deixa eu entrar aqui. Ô, 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 tá vazando tudo aí, cara. Tá vazando aí, ó. Você tá falando, tá vazando aqui. Aqui, ó, na caixa de som. Sai, agora não tá mais. Rapaziada, então, chega pra cá, Dio Vlog! Dio Vlog! Eita miséria! Fala chat! Como é que vocês estão? Eita! Marco tá de produto hoje, acredita? Eu tô gostando de ver essa produção, Flamengo, que tá maravilhoso. Tá tendo um retorninho aqui, né? Eu tô ouvindo minha voz, mas eu tô acostumado. Tô acostumado. Lógico. Certo? E hoje vai ser uma noite muito especial, por quê? Porque a gente tem um convidado especial, né, Dio? Hã? Pra quem não conhece, pra quem tá sem internet aí, Batista! Ele mesmo, ele que... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Só um negócio. Se você se escutar, vai sair de novo. Vai dar eco. Produção, por favor, Marco. Pode desligar esse som de retorno aí, Pio. Pode fazer a boa, porque o negócio aí vai ficar dando... Vai dar um eco, eco, eco. Aí, agora sim. Agora sim. Agora sim. Meu Brasil! Eu vou deixar o Mau Mau aqui, em breve eu volto com vocês. Vocês começam a live? Deixa com nós. Tá de boa? Tá de boa. Faz umas perguntinhas, porque teve um homem aí que viveu ontem mais que vocês quatro aí junto. É isso mesmo. Então, vamos começar assim. Os nossos amigos aqui, o Gago, o Gélio e o Cabrito viveram muito nessa farofa, né? Eu deixei de ir, porque eu tive problemas técnicos, né? O disjuntor deu uma desligada. Técnicos, né? Técnicos é Mau Mau. Não, eu já logo falo. Todo mundo fala, ai, Mau Mau não foi por causa da mulher. Esquece. Mulher nenhuma. Tá pra nascer ainda a mulher que vai mandar em mim. Ah! Tá pra nascer. E aqui eu falo com prioridade. Aqui eu falo com prioridade. Mulher não manda em mim. Não, meu Brasil. Só de... Pra trabalho não. Só a loura. Não, pra trabalho não. Pra trabalho não. Você ficou doente quanto tempo? Eu fiquei doente só um dia. Um dia? É. Porque eu teria que ir no outro dia e já voltar na quarta de manhã, porque eu tinha o pó de pá. Mas você não podia ter curtido um dia de farofa? Porra. Porra. E aí, loucamente voltando. Nossa, você tá com um pataco, filho. É. Um jatinho vai e volta. Bateu e voltou. Já foi. Vamos mudar de disco. Eu quero saber, Cabrito. Que porra de vivência foi essa? Você pegou quantos corinho? Viado. Nem eu tô entendendo o que aconteceu comigo, viado. Fala pra nós. Como é que foi? Eu não fui pra falar não. Eu já tava louco, viado. Tava malucão. Mano. Vou ter fio, né? Viado. Vou ter fio, né? Mano, mas eu fiquei sabendo que no final da noite... O que é isso aí? Mano, juro por Deus. O que é isso aí? Caralho. Deu cânibra, viado. Do nada no meu pé. Entendeu? A unha tá cheia. A unha vermelha é essa, mamão? Foi do nada, meu. Puxa aqui, Gélio. Juro por Deus, já. Puxa esse dedo aqui. Juro por Deus, por Deus. Puxa o do meio. Do meio. Não, não. Não, é o dedinho só do meio, Gélio. Vai vomitar, viado. Sai daí. Vai vomitar, viado. Não, pera aí. Não, é atiração, velho. Dá um bagulho puxando sozinho, velho. Puxa, puxa. Eu não vou puxar, não. Eu não vou puxar, não. Olha o pé do homem. Tinha que mostrar como é que o pé do homem tá. Ai, que porra é essa, velho. Já tá querendo empominar. Pode ir no banheiro, já. Ô. Mano, que pé podre. Já tá... Pode colocar essa mesa. Tá cheio de... Nossa senhora. Ele tá puxando sozinho. Ele tá puxando mesmo. O bicho tá com cães, velho. Viado, daí não tá aguentando o peso, não, cuzão. Fala pro reto, velho. Não tá, velho. É, mano. Começa assim da cães. Tá, vamos voltar. Já passou a cães. A suspensão tá roendo. Conta pra nós, Cabrinho. Das mulheres, quantas você pegou. Quantas mulheres você pegou. Na varofa, né? Não. Na... Na boate, na boate. Na varofa. Tem que saber qual é o que você tá falando. Ah, porque pegou muita. Na varofa ou na varofa. Vamos por partes, então. Começa. Na varofa pegou quantas? Na varofa pegou quantas? Então é o seguinte. Na varofa pegou quantas? Na varofa pegou quantas? Eu acho que eu peguei quatro total. Mentira. Eu só sei da boate. Quatro foi tropa. Acho que foi três ou quatro. Ó. Quatro mulheres e xerinho. Foi só um xerinho. Um xerinho? É o xerinho. Eu não peguei quanto não. Uh! Como assim um? Não, trova. Peraí, peraí, peraí. Aí você tá te ensinando errado. Peraí, xerinho. Pegou uma só, mentiroso. Os caras falou que só foi uma. O resto foi ser ruim. Serrinho é fácil. Minha, não é possível. Eu tô ficando louco, então. Cara, é sério que eu peguei só uma só, trova? Então tá bom. Tá começando. É a primeira vez. Só pegou a valesa. Tá começando. Já tá falendo. Xerinho não fale. Deixa o cão aí, ô, rapaz. Pelo amor de Deus. Ahn. Mas e aí no último dia? Cheirinho. Não, total, total. Certo. Peraí, tá? E no off? Você pegou quantas? No off? Nada. Porque vazou um vídeo lá na gaiola. Você e o Marco lá com a desbocuda. Ah não, isso é verdade. E eu vou te falar. Tava no off live. E a desbocuda tava botando fudendo em você. Fudendo você. No contrário, ele que tava lá. E você tava botando fudendo nela. E ela com a felicidade danada. Ah. Calma aí. Rebolando tudo. Ela tava rebolando bem aí na sua ferramenta. Aí eu fui. Não, aí beleza. Certo. Mas mudando de assunto. Você se divertiu. Certo? O Gélio ficou casado. Certo? Amém? Tá certinho. Tá respeitando a moeda dele e a perna. Certo? O Gago. Tentou arrumar alguma coisinha? Ah, arrumei duas coisinhas, né? Selin não conta, né? Selin não conta. Não, Selin não conta. Coisinha. Deixa eu gostosinho duas. Ó. Deu aquela carteiradinha de irmão do John Vlogs? Dei. Não. Dei. Dei. Ah, então tá certo. Isso aí já tá... Isso aí já tá passado, cuzão. Isso aí não... Dá pra carteirar ainda. Depende do lugar. Isso aí, mamão, já foi. Já foi? Tem que arrumar outra fita. Tem que falar outra coisa. Tem que inventar outra coisa. E já deu. Vamos pensando nas próximas maquetadas. Rapaziada, deixa eu falar uma paradinha pra vocês. Hoje, o Batista, ele se deu bem, né, rapaziada? Vocês viram as crocânciazinhas? Os cremili que tá lá? As mulheres. Os cremili? Vocês viram? Familiar. No papo reto, rapaziada. Eu falo pra você. Eu sei adivinhar uma beleza de uma mulher. Eu sei. E eu falo pra você. É quatro foguete. Foguete. Hoje o homem tá... Assim, se ele conquistar... Opa! É nada. Lógico. Se desbicar direitinho... E o vento colaborar... Alguém vai rodar. Piado! Que isso, velho? Alguém vai rodar hoje. Você é casado. Brincadeira. Brincadeiras à parte, tudo em prol do conteúdo, caralho! Foda-se! Eu já vivi, porra! Produção! Puxa, Riquelme! Puxa... Puxa a vinheta, produção! Tem vinheta? Eu não sei razão. No TV? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser... Tá todo mundo animado pro Natal? Mano, é muito gostoso essa época do ano do Natal. É a melhor época do ano. É o leitão, né, viado? Papururuca. Cara, é do nada, viado. Tá pensando na sua roupa normal. Tá botando por dentro do seu, ó. Caralho, cos... Cara, é do nada ele botou... Ai, ai! Ó! Ô, Cabrito, o... Pô, o Natal chegando... Cabrito, tem uma omissão. Vamos fazer. Tem contra-segas, mas assim, tipo, vai... Ele vai eliminar as meninas. Certo. Na hora que ele eliminar as meninas... Tá tendo aqui pro Cabrito tocar as ideias, pra ver se ele encontra umas cegas também. Do jeitinho que ele tá aí sujo, sem tomar banho, suado. Você tomou um banhozinho, pelo menos? Puxa, eu não me deixei pra cá, tá pra pegar a roupa pra eu tomar banho. Não, aí... A... 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 Ter intenção de ir a ação, não. Ele tá numa sekadre de ação. Não dá ideia não, velho, não dá ideia não. Vai que a mulher sem querer cai no seu papinho, viu? Pelo menos, eu passei perfume! Passei perfume pelo menos, não é bom? Ao mínimo né? E a chibata? Ela tá com queijo na chibata? E outra? Tá colecionando as pulseiras? Vé, tá lá ainda lá na farofa lá. Piado, você não tá entendendo, eu tô pirado. Ah, tô o dia! Tô o dia! Tem que tomar banho. Virado você não tá Só que eu ouvi, você dormi umas seis horas Só que eu ouvi, no carro você dorme No sofá você dorme, na cadeira você dorme Você tá dormindo tudo Você tava dormindo aqui Não mi muito, véi Porra, até pouco Eu dormi uma hora até foi É porque tem que tá comigo no foda Ó, vamos lá, rapaziada Vamos lá, 44 mil pessoas na live Família Em 20 minutos Muito obrigado Oxe, Caio, voltou pra 26 É, é só pra iludir Caralho, voltou no lugar É ok, peraí, peraí, peraí Rapaziada Vamos chamar todo mundo pra live aí Vamos dar aquela marquetada, ajuda a nós, certo? Fala pro primo, pro irmão, pra tia, pra tia Certo? Agradecer todo mundo Deixa o link Pra galera começar a te xing, entendeu? Faz dar uma foto, viu, rapaziada Bora, vamos pra cima Será que hoje vai bater quanto? Hoje, no mínimo, hoje 70k Qual que é 70, né? 70k hoje 70k, de acordo Acabou de sair de uma clínica de reabilitação A gente não tá na farofa da GK Mas a gente tá aqui no encontro A cegas, família Então dá aquela marquetada, ajuda a nós Agradece, todo mundo tá encostando Meu, tem quatro mulheres maravilhosas Tem o Batista Hoje vai ser de fudente, certo? Bota maravilhosas Isso, viu E vai rolar, vai rolar, família A crocancinha Mas vai dar uma goçadinha hoje Fica de boa Certo? Vocês vão ficar sabendo de tudo O Batista vai ser muito engraçado Porque também Tem palavra que ele fala Que é diferente da nossa Que não tem nada a ver Com o que a gente acha que é E é outra coisa lá no país dele Opa Vale a pena lembrar então, rapaziada Esse nosso convidado especial O Batista Ele é angolano Ou seja, tem palavras que em português Significa uma parada E angolano significa outra Tá a querer E vai ter aquela pegadinha, né? Imagina a reação das minas Escutando, por exemplo Não vale Pare Até quando você vai mandar Não vale Os gripador a mil Os gripador tá a mil Rapaziada Opa 51 mil na live 51 mil Tem que respeitar Zero não é zero dois Tem que respeitar João Vlogs E é só o começo Vamos compartilhando Vamos subindo Arrasta pra cima Minha família Chate, vocês tem alguma pergunta Pra fazer pra nós Que nós tá meio assim, né? É, vamos fazer Ansiosos Igual vocês Vamos trocar umas ideias Pá Vale aí Estamos aí Depois de um dia de cancelamento Você foi cancelado já? Não João Vlogs Ah, sim Opa Eu vi isso aí, viu rapaziada De fora eu tava vendo, viu? Família João Vlogs foi cancelado Mas isso foi bom Pra John Vlogs Aprender a não discutir E nem brigar com a gente Em live Certo? Não vou também Passar a mão na cabeça De gélio Porque gélio Vocês sabem que não é flor Que se cheire, né minha família? Tô mentindo? Lógico que não Entendeu? O gélio dá aquela rameladinha Também um pouquinho Mas não precisa Todo mundo dá rameladinha, né? Todo mundo dá rameladinha Até eu que não tava lá no ramelé Ramelou Todo mundo dá rameladinha E você sabe que se nós dois Tivessem lá Nós ia se embucetar também Um dia Um sanguinho Um sanguinho Nós ia tirar um do outro E aí? Qual o nome das minas? Quem é? Mostra quem é as minas? Ah, é uma liga Eu nem sei também o nome dela Não sei lá Mano, mete o louco Mentiroso O que eu acho? Eu acho que ele fez essa historinha Eu não me peixei numa boca Certo Eu vi que ele tem duas barrigas Eu vi que ele tem duas barrigas Eu vi que ele tem duas barrigas Duas barrigas de cadela grávida Ó O que eu acho que aconteceu? O Yuri, tipo assim, na live Ele é o fodão Ele é o cara, tá ligado? Ele não abaixa a orelha pra ninguém Ele tem esse personagemzão dele Que ele é o cara Frio com o alcoolista absoluto O goate, né? É o goate, né? É, o goate O goate E aí? O que eu acho? Eu acho que, tipo assim Pra ele não ficar ali pra trás Ele falou, porra Vou meter o louco Que eu peguei uma mina Que eu bagacei Certo? Vou mandar um vídeo pra Gélio E eu vou sair grandão Na galera do chat É, mandou um vídeo assim Tipo da cara dele Só que Eu Não, ele mandou um vídeo Assim da cara dele E só assim, ó O ploc e ploc Ah, galera Só faz isso com a barriga Aí, ó Aí, ó Dá pra fazer Certo? Entendeu? Então é isso Dá pra fazer isso também Mas vamos Vamos falar quando ele estiver aqui Pra se defender Mas, ó O que eu recebi tinha Voz feminina do vídeo Uma voz feminina Faz uma voz feminina Tinha Tinha uma voz feminina Claro, foi assim, ó Imita uma voz feminina Pra você ver como é fácil Então, vai, vai Como é que o Yuri filmou? Não, não Pega o celular Põe assim, ó Não, mas tinha um barulho Não Calma, de boa O Yuri gravou na tua cara Sim Mostra a tua cara Sim Aí faz assim, ó Pai, como foi o Yuri que veio? Ele tava assim, ó Ele tava assim Ele tava assim com o celular aqui, ó E fazendo assim, ó É, aí tava assim, ó Eu só rindo, eu só rindo aqui, ó Foi, foi, foi Olha o cabrito, tu viado Foi assim, ó Foi isso aí? Ó, vamos fazer o seguinte Ele, quando ele, calma aí Calma aí, quando ele tiver aqui com a gente A gente pergunta Mas assim, no geral Moleque é gente boa Você é louco O Yuri é 100%, mano 100% foda Eu quero, velho Espera uns dois mesinhos Espera uns dois mesinhos Eu quero fazer uma viagem com o Yuri Quero fazer uma viagem com o Yuri Você se consertar é dois minutos Vai, vamos mandar live Rapaziada, com você Joe Vlogs No Encontro da Sena Documenta Nossa, a cara dele Chapei, Mau Mau Chapei Chapei, chat Chapei Não tô entendendo vocês aí do outro lado Brigando comigo A gente com uma produção dessa O outro lado entrando contra Que negócio é esse? A gente tá entrando na briga aqui Eu não tô entendendo, chat Os caras tão lá no outro lado Brigando comigo Brigando que eu vou fazer que nem o Mau Mau Dá alguma coisa Ele vê que o chat tá contra Chapei Chapei Mas sejam bem-vindos ao primeiro Encontros Às cegas no estúdio A gente tá num lugar meio profissional Tá numa vibe diferente Olha o tamanho desse lugar Peguei de inspiração De um vídeo gringo Que eu assisti De uma galera chamada Side E eu quis trazer pra live Um formato ao vivo Uma parada diferenciada Meio que com um apresentador Eu Um amigo meu aqui E tal Puxando nessa resenha Os moleque lá atrás comentando Ajudando Então vai ser uma dinâmica nova Aqui pro canal da Twitch Sejam bem-vindos Tomara que vocês tenham curtido Né? Essa loucura Tomara que vocês estão tendo Mano, mais de 57 mil pessoas Que loucura Lembrando É a primeira vez que a gente tá fazendo isso Então vai ter alguns erros A gente vai se ajustando Conforme for indo A galera tá falando em algum retorno Alguma coisa de Microfone ok? Câmera ok? Tudo ok, chat? Tô vendo aqui vocês, hein? Tudo ok? Tá ok? Tá de boa? Então tá bom Deixa eu chamar aqui O nosso participante de hoje Ele mesmo Batista Miranda Ah que isso Que isso E aí meu parceiro? Ah é aquelas coisas Aquelas crocâncias né? O pai tá aqui Fui intimado A tá no date As cegas É o primeiro mesmo? Não A gente fez várias em casa Só que é o primeiro no estúdio Com a produção A gente jogou o nível lá em cima Não, parabéns Vocês vão ter noção Do quanto essa produção Aqui tá bonita E quem sabe hoje Vai Aquelas coitadas Eita meu Brasil Ah o pai já tá com O shape tá vindo Não, já veio Já veio? Cadê o shape? Não, também não posso mostrar aqui Não posso mostrar aqui Não posso Só elas podem ver É mesmo? É mesmo O pai agora tá nesse direito De só elas podem ver E quanto tempo já tá de treino? Meu, eu tô treinando Faz cinco meses Foi uma das melhores coisas Que eu já fui Vai tomar no cu João Qual foi? Eu hein? Calma, pô Não, você tava ali Já assim Calma, pô Deixa eu ver aqui Quanto tempo? Cinco meses Olha Eu não era assim É sério É sério Eu não era assim Antes era como Se assim foi cinco meses? Ah, vai se fuder Qual foi? Eu tô perguntando Calma, calma Tô querendo entender a evolução, né? Antes era bem pior Sério mesmo Cara, eu tô gordo Eu não posso falar nada aqui, ó Tô gordão Vamos lá treinar um dia Tô precisando Sério mesmo Outro dia estou profissional E você Você também mora Com um amigo nosso aqui, né? Ah, não vai trabalhar Tem um amigo nosso Que o Cariani, na verdade Chamou de ser um namorado Não Mostrou que vocês dormem junto Você tava com o quadro Da Argentina do Messi Na sua cama Vai me expor aqui mesmo Em live Com o meu amaciado Assim Então, por favor Amaciado do Batista Vem aqui, por favor Ah, mentira Não, não, não Vem aqui, rapaz Não, não, não Deixa eu dar o microfone aqui pra ele Não, não, não Deixa eu entregar o microfone pra ele aqui Não, não, não Eu quero entender nesse caso Como é que liga isso aqui, produção? Como é que liga isso aqui? Não, não, não Como é que liga isso aqui? Tá ligado? Olha o nível que chegou o bagulho, Batista Não, não Oi, amor Olha o nível que chegou Tava com saudade Ah, vai lá Oh, você me roubou, meu Eu roubei Ah, você roubou Ele nem tá mais na minha casa agora Não tá mais lá em casa Tá com ciúme? Tô Eita, misé Eu tô Então você é o argentino que dorme com o Batista Não, não dorme não Dorme junto, mas não dorme junto Às vezes nós cochilamos no sofá Assistindo um bagulho mais aí na broderagem Não, é mentira, é mentira Eu durmo no chão, ele dorme na cama É tipo isso Isso é a maior mentira do mundo Mas outro dia eu vi o Marco brigando que você mijou na cama dele Não sei o que, maior rolê Eu mijei? Mijaram lá na cama dele Não, peraí Não, peraí Não, peraí Eu mijei na cama? Eu tava do lado Eu tô expondo aqui mesmo Eu tava do lado dele Caralho, cuzão Por que você deixou mijar na minha cama? Aí eu já não sei o que acontece Tá, me explica essa história aí Eu mijei na cama? Não, não foi você não Foi outra pessoa Rapaz, que putaria é essa casa? Que que história é essa de mijar na cama? Calma Nossa casa é um lar de família Rapaziada A gente come todo mundo junto Ceia, como é que chama? Janta Janta junto Treina junto Isso, isso E boa, boa Não, só isso Mas hoje é seu dia, amigo Ixi Hoje você não vai sair daqui com um argentino Você vai sair daqui talvez com uma namorada Tem cinco meninas ali atrás Doida pra te conhecer Ih E eu queria que você falasse um pouquinho de você pra elas Elas estão lá escutando Deixa eu te perguntar Maju sabe que você tá aqui? Cala a boca, Marco Qual foi? Cala a tua boca Volta pra lá Não, vai, volta lá Volta lá Não me traz problemas Você tava com um caso? Não, não, não O pai tá Eu sou batista Pra quem não me conhece Sou angolano E faço engenharia E também faço vídeos pra internet Que tipo de vídeo? Ah, vídeo engraçado Segundo as pessoas Faço vídeo engraçado E é só isso O que eu faço mesmo Só isso Cara, você tá me deixar Do jeito que eu nunca tava Não, tá me deixar Tá me deixar sem jeito aqui Rapaz, rapaz É que o negócio é assim Vai indo Zero malembolência Aqui a gente faz tudo na hora Tá, tá bom Bem de boa No improvisado Tudo mais Mas, Batista Aqui também eu vou falar pra você Vai ter cinco meninas aqui atrás Não era quatro? Vamos ficar pra live Cinco Aumentou alguma? Aumentou Ah, é cinco dedos Tá bom Rapaz E a live tá conhecendo aqui também agora Já já elas vão entrar E você somente vai ver os pezinhos passando E vai começar uma dinâmica Junto com a nossa produção Que é os meninos do BDJ Eles vão fazer umas perguntas no seu ponto Pra você perguntar pra elas E aí você vai indo Vai conversando e tudo mais Você vai dando pontuação Pra quem você tá gostando mais E quem você Eu vou conversar sem ver Sem ver A gente vai estar aqui Tá vendo isso aqui Que tem esse pano A gente vai estar aqui Nesse lado do pano Você vai estar olhando pra frente E uma menina vai estar no outro lado Ninguém vai conseguir se ver O chat vai ver elas E vai ver você ao mesmo tempo Tá, tá bom E você vai ter que dar uma nota Tudo mais Vai crescendo Vai indo E no final E no final vai sobrar somente uma É isso aí Onde eu queria chegar E quando eu chegar no final E agora É beijinho É o que Aí meu amigo É com você E? Aí é com você É mesmo? Tem que ser desenrolado Você vai ter que mandar uma cantada Eu preciso que ele vire de costas Ih, lá ele Eu preciso que ele vire de costas Segura ele aqui Olha pra frente Você não vai ver as meninas Produção Joga uma câmera das meninas Entrando Atrás ali do pano É errado falar que eu quero mijar Você quer mijar? Eu vou me mijar Deixa ele mijar Vai pra lá mijar Não, mas vou e depois Vai mijar Não, o pai aguenta Eu vou introduzir as meninas Então na live Pode ir lá mijar O pai aguenta É ali ó Vai mijar É aqui? Vai mijar Deu à direita lá Ai, fica até melhor Que a gente mostre as meninas pra live Já te lembrando É a primeira edição Que a gente tá fazendo aqui no estúdio Vocês tão curtindo? Eu tô animado Eu tô feliz por estar aqui Carai, que resenho O Batista é nosso primeiro convidado no estúdio O microfone ele tá mijando Meu, vai sair o microfone dele mijando Abre aí, abre aí Ô Batista Nós tá escutando um xixi, mano Tô a mijar Nós tá escutando Ai Ai Cadê as meninas? Pode vir, pode vir Pode vir as meninas Depois ele vem Confia Ele dá a volta por aqui, pô Alguém venda ele Não Venda ele Vocês vendam ele pra passar Deixa as meninas virem Se introduzir pro chat Pode vir aqui Bora A nossa primeira convidada A nossa primeira convidada Pode vir aqui A gente vai falar com essa câmera Cadê o microfone Que roubaram de mim? Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Você é de onde? Minha mãe de 25 anos Sou de São Paulo É de São Paulo Zé Lá de dentro Você acabou vendo quem é o Batista? Vi A gente tava assistindo a live Você viu o drip do homem? O shape? O cara que é Sensacional O cara que tá animado Pra conhecer vocês hoje Mas Eu vou deixar ele conhecer Eu não vou fazer muitas perguntas Vou deixar você ali atrás Só os pezinhos mostrando De boa? Perfeito E a gente vai começando essa loucura Próxima Pode entrar aqui Qual o seu nome? Mari Ávila Mari Ávila Você tem quantos anos? 22 22 anos E hoje você Ali de trás conseguiu ver quem é o Batista? O que você já achou? Primeira impressão? Gostei Gostou? Gostei Eprestinho gostoso Eita meu Brasil Eita meu Brasil Então tá Vou deixar você também ali atrás Tá bom E a gente vai vendo E o pezinho? Eita velho do tênis O meu é Diferencial O Travis Scott Um Dunk Travis Scott Então tá bom né Vou deixar você ali atrás Será que ele vai gostar? Será que ele vai gostar? Você pergunta pra ele Tá bom Eita chat Eita chat Pode ir lá pra trás Olha o chat Olha o chat Olha o chat Próxima Já pode entrar Vem aqui com a gente Qual o seu nome? Qual cidade? Você é de onde? Pode segurar aqui Tá em casa Gabi Ferrari Gabi Ferrari Você tem quantos anos Gabi? 23 anos de idade O que você achou do nosso homem? O drip do cara Naip artista Shape Estiloso né Estiloso? É Então tá bom Vou deixar você ali atrás também Em breve começa as perguntinhas Bem de boa Vambora Mais uma entrando Qual o seu nome? Eu sou a Julia Beck Eu tenho 19 anos E sou de Guarulhos Olha E hoje eu vim aqui Para vencer Não parecia aquelas paradas Do BBB Sabe? Estou aqui para vencer Que resenha Seja bem-vinda Pode ir ali pra trás Que o homem tá Saindo do banheiro E a gente já vai começar a dinâmica Vamos embora E aí chat E aí chat E aí chat Meu Brasil Eu não sei o que esperar Batista Alguém tem que vendar o homem Porque as meninas estão atrás do Rapaz É cada pezinho Meu Brasil Que isso Olha Qual o nome dessa unha? É princesinha É o que? Francesinha Princesinha Tem um negócio assim né Porque cada pé Nossa Um mais bonito que o outro Que que é isso? Ah faltou uma né Ela tá no Uber Ou ela chegou? Não chegou ainda Tem uma que tá no Uber Em breve entra Que é a Jéssica Que já participou uma vez Com a gente aqui Acho que vocês lembram da Jéssica Ela tava no No do Cabritos A Jéssica tava Tava no do Cabritos Depois a gente saiu pra um rolê E ela tá no Uber Falou que tá um trânsito Danado em São Paulo E a gente vai esperar Ela chegar aqui né chat Eu vou deixar A câmera Ir lá pros meninos Pra vocês entenderem A opinião deles Com essas participantes Vai lá Mau Mau Gélio Cabritos E Gago O que que vocês estão achando? Nada Eu não tô achando é nada Agora Amigo 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 Essa mulher Maravilhosa Falei com o Mau Mau Que agora não é Mau Mau Tem Ferrari Mustang O Chavelar BMW Mercedes O couro tá comendo Família Isso aí tá bonito De se ver rapaziada Qual que você achou Mais bonito Mano Eu reparei o 4 Viado É meu Doutor não tá Viado Ele não é bobo Não tem nem Não tem bom Eu reparei o 4 E você Meu amigo Entrou ali Diferenciada Eu ia te perguntar Vocês acham Tipo Vocês reparam em pé de mulher É o que? Vocês gostam de reparar em pé de mulher Pra ver se a mulher tem um pezinho bonito Pé pra mim não faz diferença Eu olho Eu gosto de olhar E aí chato Vocês olham a pé de mulher? Eu posso dar a opinião do mestre? Hum Eu Reparo no pezinho Aqui a unha bem feita Repara a unha O olhar Sinto aquele olhar de felina Certo? Aí vocês viram que eu chamei uma amiga minha ali Maria Avelar Vocês gostaram? Você gostou? Ali é minha aliada das antigas O coro hoje vai comer O homem vai ter que conquistar uma delas Tá chegando mais uma aí a Jéssica E tem tudo pra dar certo hoje, rapaziada Vamos fazer uma enquete aqui entre a gente Certo? Vamos esquecer Família Sem cortinho pras namoradas aí Pra ficante Mano Vamos esquecer Vamos fingir aqui Só pra entretenimento De brother Entendeu? Finge que nós, né? Tá solto no mundão Você Qual que você Faria uma amizade hoje? Amizadezinha? É Tem que ser uma ou pode ser toda Tem que ser, você tem que escolher uma? Tem que escolher uma Umazinha? Responde pra mim, cabelo Ah, eu acho que eu fazia uma amizadezinha com a Mariaga, nossa parceira, né? Amizadezinha Amizadezinha? 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 Não, pera aí Não, 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 só Eu parei direito, cara Eu respondo Eu tava no banheiro na hora, eu não percebi É verdade Amizadezinha, eu não ia ouvir Tá Que pergunta aí Como é? Qual das quatro você escolheria? Pra fazer uma amizade? Naquele jeitão Dá uma piscadinha, né? Amizadezinha? Amizadezinha, beijo na boca É Aquela ruiva Como é o meu nome dela? A minha irmã? A Mariáfira? A Mariáfira? A que tá de tênis A que tá de tênis, né? Isso Isso Ele gostou Da night, da night Desde que ela chegou Ali já é minha amiga Então, tá suave, né? Não precisa escolher Você Não, eu não lembro, Fernando E você, Babão? Eita Tá, me fecha Não, a Marizinha é minha aliada antiga Eu faria uma amizade Ela é minha amiga já Mas já é sua amiga? É Já é Quem que você ia ver? Amizadezinha Amizade Amizade? Aquela Ferrari Aqui tem o sobrenome Ferrari Ferrari? É Tem o sobrenome Ferrari Eu lembro do sobrenome É, as minas é bonita demais Não, as minas é bonita Aquela de branco é bonita também Aquela de branco É todas O ar de branco lá Tá bonitão também, viu? Vou te falar Vocês tão falando isso aí Eu já tô Eu já vi um celular vibrando aqui Mentira, viu? Ó, o celular do homem Cara, já começou, viado Puta que pariu, viado Isso que é foda Tá vendo, rapaziada? Às vezes o conteúdo Às vezes o conteúdo Machuca Tá vendo como machuca? Tava com machuca Mas aqui entre nós Você viu com o John O jeitinho que ele tá Todo soltinho Todo esse tremendo Ah, com certeza Já tá na torneio ali já John, vou te falar Ele tá todo soltinho Ele acha que ele tá na farofa ainda Já quer sair É sempre assim Nesses quadrozinhos do John Tá Nesses quadrozinhos do John Sempre quem se dá bem É o apresentador A partir de hoje Não vai achar Eu falei isso Da outra vez Do negócio da Bianca Chieta Que vocês foram Eu falei Vocês vão temperar Temperar E essa cena Não vai ser nem contra Vai ser nem contra a cega mais Vai ser Masterchef Masterjohn Que a gente cozinha Tempera e o homem faz o resto Sim Mas, porém Sobretudo, entretanto Teve um dia Que foi o dia do Cabrito Quem lembra Lembra, chat Que Cabrito se deu bem Eu me dei bem John se deu bem Eu me dei bem Não Dei bem no office Você lembra? Caralho, sua casa Caralho, sua casa Todo mundo se deu bem Deu bem pra caralho Aquele dia seu Foi abençoado Puta que pariu Não foi só Mas o apresentador Fez hat trick, né? Três Agora vamos falar Pro apresentador aí De novo Chama ele É, agora? É, agora? Vem próximo bloco Joga pro John Rapaz, chama na vinheta John Chama! Chama! Olha, olha Meu chat Olha, olha Olha que o John Tá online ali Naquele quartinho deles Tô vendo aqui Cabrito acordou do nada, né? Tava dormindo do nada Acordou e só tô descalando Feato, o que que tá acontecendo? Feato, olha isso Feato O John, o John Aquela ali, ó Mamó, aquela Chegou a Chaquera Aquela ali, o Chafi Olha lá Ele fica rindo lá atrás Eu tô vendo o pontinho Ele rindo lá atrás, ó Rapaz, o bicho é safado, hein? Safado você, né, Cabrito? Tomou mal com medo da fumada Gélio já falou que não opinii nada Isso mesmo, gente Tem que fazer isso mesmo Porque senão a fumada é certa E, ó Chegou aqui A nossa última participante Jéssica Uber tava atrasada Mas ela chegou a tempo Chegou a tempo Vou pegar meu microfone Já introduzi ela aqui pra vocês Essa aqui Estava presente lá em casa Quando esse quadro era menor, né? No começo Bem no comecinho Fala seu nome Sua idade pra galera Bora lá Galera que não te conhece Bom, meu nome é Jéssica Marisol Tenho 34 anos E você é de? Sou de Minas Mas atualmente moro aqui em São Paulo Oi, tá em São Paulo Então, ó Já que você chegou atrasada Já vai pro final da fila ali Eita, assim? Agora é assim Agora é assim Chegou atrasada Já vai pro final da fila ali E vai começar aquelas perguntinhas Que nem a gente fez lá em casa Aquela resenha Vambora Batista Batista foi mijar Demorou um pouquinho Pode vir, meu parceiro Pode vir É pra ser justo Pode vir, pode vir, pode vir Rapaz Caramba, meu E aí? Deitei um barro aí Você já viu que tem uns pezinhos ali embaixo? Você já viu que tem uns pezinhos ali? Tá, vi O que você tá achando? Você é um cara que gosta de pé? Você analisa muito pé? Você gosta de tênis? Eu gosto de Nike Nike? Nike Tu gosta de Nike? Eu adoro Então tem dois Nikes ali E também tem três saltos Eu gosto de pular de paraquedas Eita, rapaz Eu também gosto Tá Hum Ai, café É pra mim Calma, calma Só tô deixando você analisar Porque tem cinco pessoas ali atrás Olha, olha Que isso, meu Brasil Calma, calma, calma Eu vou te colocar aqui do lado Que a gente vai começar essa dinâmica agora Você fazendo umas perguntas Para as meninas Eu preciso que Você olhe para essa câmera aqui Eu quero saber se mal, mal A galera tá conseguindo falar com a gente No nosso ouvido Alô, mal, mal Alô, Gélio Alô, alô, Gago Vocês estão trabalhando? Sim, tá ouvindo Tá ouvindo Tá escutando eles? Tô, tô ouvindo A nossa produção mágica Que é Gagal É mal, mal Gago Gélio e Cabritos Vão fazer umas perguntas Para você passar para as meninas E você tem que ir dando ponto para elas Para qual que você gosta mais Gosta menos Mas os pontos vão de De zero a quanto? Cara, você só dá um ponto Cala a boca Cala a boca Esse cara tá falando Seu ouvido aí Você vai dar um ponto Tipo, para que você gostar mais Ixi Olha Seu argentino veio te comprar Tá com ciúmes Já viu, né? Ok Então é isso Mau Mau Vou começar com você Mande a primeira pergunta Porque elas estão aqui nesse outro lado Sim E meu Brasil Se você ver isso que tem nesse outro lado aqui Beleza, tá me ouvindo aí? Tô Eu quero que você pergunte o nome A idade E se ela treina Tá, tá Pergunta, caralho Espera aí Já, já, já Pode ir Só falar Oi Oiê Tudo bem? Tudo e você? Eu também tô bem Graças ao bom Deus Como é que te chamas? Júlia Júlia, tem quantos anos? Dezenove Dezenove? Treina Faz o quê? Eu treino Eu sou modelo Você treina? Aham Já tem um ponto Calma, calma, calma Pode ficar na frente Júlia Ele quer que já fala com a outra Já falou que você ganhou o ponto Não, já treina O pai também treina Já tá na próxima É o Roland Calma aí, rapaz Vem pra frente Ela já andou pra frente Já foi? Ela sempre vai vir aqui pra frente Elas estão indo numa fila Relaxa Tá Oi Oi Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu também tô bem Como é que te chamas? Gabrieli Gabi, tem quantos anos? 23 23? Vive aqui em São Paulo? Sou de Guarulhos Guarulhos? Isso Treina Faz o quê? Treino Sou modelo fotográfica E você? Todo mundo é modelo agora, é? Meu Brasil Se você ver essa fila Ah, tá bom Rapaz Pensa numa fila, Batista Pensa numa fila Continua Continua Pensa numa fila Eu vou pegar até o chat Oi, tudo bem? Já tá alguém? Sim Oi É pra essa aí Pergunta se ela faz amor no primeiro encontro Eita, que isso? Calma, tem que fazer a mesma pergunta pra todos Pra você entender nome, idade Depois a gente vai mudar as perguntas E esse malvado aí? O Mau Mau? E aí Mau Mau? Vai ficar falando ouvido nosso aqui, rapaz Deixa eu desenrolar Oi Pode fazer, pode fazer a pergunta Depende Depende Assim, se eu sentir vontade, por que não, né? Ah, então é sobre vontade É, com certeza Ui, gostei, gostei Tem quantos anos? Eu tenho 22 Treina Faz o que? Não costumo treinar com tanta frequência Mas se você pedir, eu treino Ela Ela é a mulher da minha vida Tenta aqui, tenta aqui Tenta aqui Calma Calma Já já vai chegar A próxima Já troca, já troca, já troca Já troca Oi, tudo bem? Ixi, ela se apresenta mesmo Tudo bem, e você? Eu tô ótima, graças a Deus Como é que te chama? Miss Lane Que? Miss Lane Miss que? Miss Lane Cadê? Tá preto aqui a live Voltou? Tudo voltou? Tudo voltou? Faz o teste Voltou? Voltou? Começa de novo essa pergunta dela Não, pior que Onde é que nós paramos, meu bem? No meu trabalho Ah, sim Você é streamer? Isso Faz live pra quanto tempo? Três anos Quantos dias de live? Eu preciso saber isso Porque tem que ter tempo também, né? Pra romance, essas coisas Ah, não Quando a gente quer A gente arruma tempo Ixi Eu também sou streamer Você sabe Não, sério mesmo Eu também sou Eu faço live Ah, na Twitch? Faço live Comecei agora Você pode me ensinar a fazer live? Claro, com certeza Não tem jeito Esqueça tudo Vou pra próxima Tá, próxima Oi, Batista Ixi, que isso Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Ah, eu também tô bem Graças ao bom Deus Como é que te chamas? Jéssica Marisol Jéssica Jéssica, você vive onde? Eu moro aqui em São Paulo São Paulo? Aham São Paulo, onde? Zona Leste Tá, tem quantos anos? Trinta e quatro Hum, tá, tá bom A Jéssica também Eu gostei da atitude dela Ela me cumprimentou Isso mostra que ela é uma ótima mulher Eu sou É mesmo Ixi Você viu? Ela é uma ótima mulher Te intimidou? Não, não, não Que isso? O que me intimida é minha mãe Tá, tá bom Já, já deu pra sentir Rapaz Você falou com as cinco mulheres Você tem alguma favorita dessas cinco? Fale pra mim Meu Você tem que escolher uma Pra ganhar um ponto das cinco Tá, primeira coisa que você precisa saber Eu tenho um TDAH Nesse momento Já esqueci o nome de todas Não, sem meme E você não lembra de nada que elas falaram Não, eu lembro Porque nesse momento Entenda Mas gente Já esqueci o nome dakeys É TDAH 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 Obrigado. Voltou? Voltou o áudio? Rapaz. Pegaram o que o Batista falou? O Batista falou que quer todas. Ele falou que gostou de todas. E vai mandar outra pergunta para elas. Rapaz. Vamos lá. Mau Mau, Gélio, Cabritos. Mande a próxima pergunta. Está me ouvindo aí? Certinho? Estou, estou. Pergunta assim. O que ela não gosta em um homem? Pergunta ela. Tá. Oi. Oiê. Desculpa, só para relembrar o nome, só vendo já que eu tenho TDAH. Eu sou a Júlia. E Júlia, meu Deus, e mesmo você? O que você mais curte assim no homem? O que te atrai? De primeiro momento? É. O olhar. Olhar? Isso. Tem que ter olhos azuis, é isso? Não, é o jeito, o brilho nos olhos que chamou minha atenção. Se fossem olhos azuis, ia fuder tudo. Não dá. O brilho nos olhos. Não, a cor não importa. Ah, tá boa. Boa. Pode vir. Oi. Oi. Ah, desculpa, só para o nome, por favor. É a Gabi. Gabi, o que você mais curte no homem? O que chama mais atenção é o sorriso. Sorriso? Isso. Tem que ter um sorriso bonito, né? Hã? Tem que ter um sorriso bonito. Ah, é mesmo, é mesmo? É. Tá, tá bom. Tá bom. Eu fiz os dentes essa semana. Boa, caralho. Oi. Oi. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Ah, eu também tô. O nome, por favor, esqueço a tua. É, Mari. Ô, Mari, o que você mais curte no homem? Tipo, quando você vê um homem e fala, caralho, ele, o que chama atenção? Como ele tá vestido, o estilo. O homem, o quê? O estilo dele, como ele tá vestido, se ele é estiloso, se ele sabe se vestir bem. Ah, e tem esse negócio do tá bem vestido, e se ele for pobre, se ele for alguém duro? Todos os meus reis são... Hã? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bugado ainda. Voltou? Feche, um, dois... Alô? Voltou, chat? Tava tendo probleminha, a gente trocou o fio lá. Vamos começar do zero? Oi. Oi. Não, esse não sou eu. Que traição é essa? Desculpa. Você não reconhece a voz do futuro? Que isso? Tá, vamos começar. Você é ciumento? Eu? Não, não sou. É minha brincadeira. Mas também tem que ver, né? O que você curte fazer? Eu gosto de sair para jantar. Eu gosto de ir para balada de vez em quando, com alguns amigos. Mas jantar pode ir no boteco ou é para vocês? O que você quiser. Quem faz o rolê é a gente. É isso aí que eu gosto. Eu já gostei. Eu gostei. Eu gostei. Pode vir outra, por favor. Oi. Olá. É a Miss. O que é que está atraindo um homem? É o sorriso. Mas não precisa ser um sorriso bonito. É o charme quando sorri, sabe? Ixi. O que é isso? É o sorriso do Michael B. Jordan que está à procura? Não. Não é, não. É só o sorriso e você fala. É esse sorriso aí que me atrai? É. Tá. Achei interessante. Só isso? Tá. Pode ir. Voltei, Batista. O que é isso? Olha a intimidade. Já começamos assim. Agora eu não sei quem... Eu não sei. A Jéssica. Jéssica, eu já te perguntei o que está atrás dessas coisas? Ainda não. Essa é a última. Essa é a pergunta aí. O que está atrás de um homem? Então, fisicamente, o sorriso. O comportamento, a atitude. Isso. E o cara ser aquele marrento, ser estiloso e chama atenção. Marrento? Aham. Já perdi. Você não é marrento? Não. Eu não sou. Eu sou engraçadinho. Ah, mas eu gosto. Você gosta? Uhum. Duas piadas do Leo Lins? É. Você gosta de mulher marrenta? Eu gosto. Gosta? Eu gosto. Ah, então formou. Você é marrenta? Um pouquinho. Eita, meu Brasil. Não tem jeito. É o casal. É o casal. É o casal. Mas olha só. Chegou um momento que você está gostando de todas. Não, vou escolher. Tá difícil de você escolher uma. E você tem que eliminar. Ô, John, não dá pra escolher. Eu já tô sozinho mesmo? Então todas. Mas vai. Vou escolher. Você precisa eliminar uma. Uhum. Você precisa eliminar uma. Chegou nesse ponto já. Tá. Porque tem muita, muita gente aqui. Eu como sou engraçadinho, só que eu tenho medo de tirar uma e me arrepender depois. Mas eu como gosto de rir muito, não sei o que, eu acho que infelizmente eu vou ter que tirar a marrenta. Eu não sou muito marrenta assim. Eu não consigo ser. Eu sou engraçadinho. É mesmo? Isso é de mim. Não tem jeito. Então tá bom. Fica aqui na frente. Eu vou buscar ela. Calma. Eu preciso que o câmera venha aqui pra frente porque eu quero pegar essa reação. A marrenta é quem? Foi a última que falou agora? É mesmo? Qual que é a marrenta? É a Jéssica? Não sei. Ixi! Ó Jéssica, se eu te tirar nós podemos conversar fora. Como é que é? Ah não, não é assim. Tá. Você vai me querer conversar comigo depois? É mentira. Ah, ixi! Foi aí. Foi a Jéssica? Caramba! Ainda tem como você trocar. Tem? Ixi, chantageou. Rapaz, realmente... O pessoal que tá aí na cabine. Vocês têm que ir. Amigão, amigão. Não tira a Jéssica. Pelo amor de Deus, ela tá na sua, cara. Tá, vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Mano, tira... E aí, produção, tem como filmar as garotas lá de novo pra gente ver? Vai ver... Não, não, não. Calma aí. Calma aí, produção. Eu acho que é assim. Esse cara vai roubar. Eu acho que... Eu acho que você tá num quarto escuro. Esse cara vai roubar. Esse cara vai roubar. Meu, dá prazer. Mas olha só. Eles podem estar te ajudando ou te ferrando. Não, não vai ajudar. Lembre-se disso. Eles podem estar te ajudando. Calha a boca, vagabundo. Eu vou escolher. Caramba, John. Que isso. Você quer falar com ela mais uma coisa? Vamos falar mais uma vez. Ô, ô, ô. Faz mais uma pergunta. Mais uma pergunta, aí você decide. Você puxa essa pergunta agora. Não, não, John. Deixa comigo, John. Qual pergunta? Qual pergunta? Pergunta pra ela assim, ó. Fala assim, na hora do amor, você gosta do porradeiro do Thor? Não, 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 não. Marretada do Thor ou só porradeiro de leve? Pergunta isso daí pra ela. É mesmo? Que isso. Manda. Ó, recapitula. Na hora do amor, você prefere martelada do Thor ou porradeiro de leve? Tá bom, tá bom, tá bom. Bem, já tem alguém? Sim. Tem alguém. Isso, ixi. Ó, dessa vez eu vou pedir pra elas ficarem paradas e você vai andando e você vai ter que eliminar uma. Isso, isso, isso. Não tem opção. Isso, isso, isso. Viu? Isso. Ô, quem? É a Júlia. Ô, Júlia. Que que você curta fazer assim no tempo livre? Eu gosto de tempo de qualidade. Então, sair com os meus amigos, treinar com um amigo também seria mais legal. Que porra te perguntar essa? Não foi isso, caralho? Gosto de sair pra comer. Calha a boca! E a marretada do Thor. Adoro conhecer lugares novos, culinária nova. Tá. Tempo de qualidade só se for com dois amigos, é isso? Não. Hum? Pode ser junto com você também. Ixi! É mesmo? E naquelas horas aí? O quê? Você gosta da marretada do Thor ou porradinha de leve? Porradinha de leve. Ah! Ah! Eu vou responder. Hã? Marretada do Thor, né? Ai, que delícia! Não, essa pergunta é pra todas. Não vale se copiar. Não vale se copiar. Eu tô aqui, tô aqui. Tô passando o microfone. Tô aqui, tô aqui eu. Tô aqui, num segundo. Passei já. Tá, passou? Vai pro lado pra aparecer na câmera. Quem tava de primeiro, vai um pouquinho pra esquerda. Isso, só pra aparecer na câmera. Tá, eu agora tô no segundo. Eu faço a mesma pergunta que eu fiz. O que que você curte? Eu gosto de treinar no meu tempo livre. Gosto de tomar sol. Gosto de sair com as minhas amigas, sair pra jantar. Tomar sol? Sim. Eu já não posso mais. Já vá, menina. Tudo bem. Mas tomar sol na praia, em casa? Em qualquer lugar. Ixi! Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra ela. Tipo, o que que você curte nas horas do rola e rola? O que você curte? Marretada do Thor, né? Tira, tira, Batista! Ah, então todas gostam da Marretada do Thor? É, todas. Não, Batista, pergunta pra próxima. Tem que perguntar. Tem que perguntar, tem que perguntar. Pergunta com muita calma, com muita calma na próxima. Pergunta. Oi. Não percebi. Oi. Tô no terceiro já. Tem cá. Batista, lembra da porradinha de leve ou Marretada do Thor? Tá. Oi. Não, o quê? É pra falar o que que eu gosto? Uhum. Porradinha de leve ou Marretada do Thor? Não, eu gosto dos dois. Não. Tudo no equilíbrio. É mais gostoso. Quem que tá a falar? A Jéssica. Pô, tu ainda não conhece minha voz. Jéssica, desculpa. É que eu tenho... Eu esqueço até o nome da minha mãe. Imagina... Imagina do... Eu esqueço... É sério. Sem meme. Ahn. Tá, você curte os dois. É, tudo no equilíbrio é mais gostoso, não é não? É, é verdade isso. Mas você gosta de sair, gosta de ficar em casa, o que que você curte? Gosto muito de sair, mas também, às vezes, ficar em casa, ver aquele filmezinho, vendo um filme tomando um vinho, é gostoso também, não é? É, é verdade isso. Batista. Quem tá? Você precisa eliminar uma das cinco. Caramba. Você tá se apaixonando em todas, tá? Difícil. Ah, o coração do pai é assim, é envolvido mesmo, não tem jeito. Você tem que... Olha só, você... Eu não vou nem deixar as boas falar, você vai ter que olhar pelo pé já, porque todas pela aparência e a conversa que você teve aí, né? Batista. A aparência que é essa tela branca. Você faltou perguntar isso pra do tênis da Nike, Batista. E a conversa que você se apaixonou em todas. Qual delas? Qual delas? Qual delas? Qual tênis? Qual tênis? Tá pedindo ajuda pra produção lá de trás, ó. Elimina a primeira. Meu, você tem cara ali desgraçado. Eita, os caras podem estar jogando com você ou contra você, tá? Ó, elas tão fazendo baralho, assim minha cabeça também fica como? Faltou duas conversar com você. Faltou duas, é verdade. Quer falar ali? Essas duas aí não falaram com você. Oi. Oi. Tá do Duton, pergunta. O que você curte sair? O que você curte? Eu gosto de ir ao restaurante, gosto às vezes de ficar em casa também, assistindo um filme. Mas que filme você assiste? Os meus. Mentira. É, da Netflix. Não, espera. Você assiste os teus? É isso que eu ouvi mesmo? Às vezes. Você também tem filme? É, eu sou atriz. Ixi, é ela. Ela é a mulher da minha vida. Não tem jeito. Você vai querer assistir meus filmes? Vamos assistir juntos depois. Se você quiser eu posso participar. Só vai de ti. Qual é a pergunta do pe... Você vai participar? Tá, você curte marretada do topo ou radeada de leve? Olha, eu gosto de tudo. Entendi, mo. Eu gosto de soco na cutela, pisada na cabeça. Pisada na cabeça? É. Você é sadomasoquista, é? De vez em quando. De vez em quando. Doopuzão. Mas o de leve também tem o seu valor, né? Depende do dia. É verdade isso. É verdade. Quantos minutos? Depende. Tá, eu gostei. Tu manda bem na língua? Ixi, o pai é lingudo. Não tem jeito. Já ganhei o prêmio Nobel de linguadas. Vai eliminar essa. Do salto azul. Do salto azul. Eu posso chamar ela aqui de trás? Tá. Batista, fecha o olho. Hã? Ele olhou e falou, eliminou. Ela falou que nem conversou. Não, eu nem falei com ela, né? Ela falou que nem conversou. Desculpa, não. Mentira. Ela falou que nem conversou. E agora? Não, tá tudo bem. Graças a esses vagabundos estão ali. Calma, ela quer falar com você. Você não quer falar com ela? Quero muito. Tá aqui. Querendo conversar com você, trocar uma ideia. Oi. Desculpa, é que o pai esqueci. Você vai se arrepender, hein? Eu vou mesmo? Vai. O que que eu tenho a ganhar? Muitas coisas. Hã? Muitas coisas. Não, define tantas coisas. Eu não gosto quando a pessoa fala tantas coisas e depois não mostra. O que que é tantas coisas? Meu irmão de 12 anos tá assistindo isso. O que que eu vou falar agora? Ah, teu irmão tá assistindo? Tá. Você tem vergonha? Family Friend, já elimina então. Ah, então é. Eu não sou Family Friend, desculpa. Não tem jeito. Você quer conhecer ela? Quero. Quer conhecer ela? Quero. É a eliminada? Você tem certeza? Meu, eu não sou Family Friend, eu falo... Então tá bom. Vira pra trás. Olha pra cá. Vou chamar ela aqui. Cola aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Por que que esse vagabundo tá... Não olha, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha. Olha reto. Batista. Aqui está a princesa que você eliminou. Ixi. Acontece, né? Que isso. São escolhas. A vida é feita de escolhas. Que isso, mas... Caramba, meu coração tá por sucessinho aqui. Tem marquinha? Você fez bronze mesmo, é isso? Não, eu fui na praia. Eu gosto de uma praia. Você gostou de praia? Amo. Que praia? Rio? Rio de Janeiro é perfeito. É? Mas São Paulo também é maravilhoso, né? Tipo, não, sério mesmo. Eu só te eliminei porque você disse que você é Family Friend. Não é Family Friend, mas eu gosto da minha família. Ah, eu odeio minha família, então. É isso? É respeito, você não tem respeito, não? Não, eu tenho. Minha mãe sabe, mas é trabalho. Minha mãe entende que isso é meu trabalho. Ah, tá. Tipo, não dá pra nós ficar juntas enquanto eu fazer esse tipo de trabalho. Não é que eu sou ator porno, não. Eu faço vídeos de humor e falo só coisas atrocidades. Tranquilo, tranquilo. Então, desculpa mesmo. Que isso? Sem problema. Desculpa. Prazer. O microfone vai ficando. Antes de, antes de, antes de... Eita, climão. Que perfume você usa? Scandle. Scandle? É. Eu sou Scandle, né? Ixi. Rapaz, se você eliminou essa princesa, imagina que tá ali atrás. Ô, teu irmão me assiste? Manda ralar, bora pra próxima. Bora, bora. O clima pesou, cuzão. Chama, chama. Bora pra próxima. Meu Deus do céu. Tá, bora pra próxima. Vamos para a próxima. Mal, mal, mal. Gélio, a gente precisa de outra perguntinha pro Batista. Você, Cabrita, agora. Capricha! Agora, tu tá me ouvindo, né? Eu vou falar devagar. Tá me ouvindo, né? Tô. Bora lá. Presta atenção que eu vou falar devagarzinho. Fala com calma daquele piglet, tá bom? Então, você vai perguntar assim, ó. O que é mais importante no relacionamento? Entendeu? E por que que isso demorou pra falar, ô vagabundo? Caramba, meu. Caralho. Ele é surdo e fã, hein, galera. Tem que falar devagar, tá? Pergunta pra ela se ela prefere escutar mais ou ouvir menos. Eu não entendi a tua pergunta. Repete. Eu não entendi a sua pergunta. Eu não entendi a sua pergunta. Você prefere escutar mais ou ouvir menos? Fala. Marco, quem vai ajudar? Traduz lá pra ele, ô Marco. Traduz pro Gabrito, meu Deus do céu. Produção, vai ajudar o homem, o inseto. O inseto tá todo perdido, não sabe falar no microfone. Vamos lá. Com a vontade, doutor. Você quer que eu vou lá pra traduzir? Vamos lá. Que isso? Ó, tá meio ouvido, né? Não, eu gostei da primeira, só que eu não entendi. Quer que eu falo rápido, então? Ah, fala. Tá, vamos lá. Pergunta como tá a saúde dela se ela toma inserção. Entendeu? Hã? Que? Aí, ó. É pulga, eu parei. Eu tenho que falar devagar. Entendi. Entendi, mais ou menos. Pergunta como tá a saúde dela se ela toma inserção. Entendeu? Que porra é essa aí? Como tá a saúde dela e se ela toma inserção? É isso que ele pediu pra perguntar. Ah, tá, tá, tá. Oi. Oiê. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. É a Júlia. Faz de conta a Júlia. Faz de conta que esse já é o nosso terceiro encontro. E eu queria saber como é que tá a tua saúde. Como é que você tá de saúde? Tô bem, graças a Deus. Certo. Tudo certo. É mesmo? Aham. Vai no hospital? Não vai? Sim. Faço check-up. Lá você toma pica? Oxi! Que isso? Oxi! Foi outra coisa que ele falou, filho! Que outra coisa? Injeção! Ele vai ter que perguntar isso pra todo mundo. Ah, injeção! Meu Deus. Desculpa. O que você falou pica? Injeção, desculpa. Não precisei tomar injeção, não. Não? Não. Tá. Eu gostei. Eu gostei. Tá. Pica... Pica na... Ah, é verdade. Só pra explicar. Quem eu fiz isso? Tenho que explicar que pica é injeção no meu país. Desculpa. Tá bom. Desculpa. Pica é injeção aonde? Ah, mas... Posso perguntar isso pra todas? Vocês tomam pica? Pode. Pode perguntar. Pode perguntar. Injeção, não. Hã? Não. Não? Não. Tá. Calma aí, rapidinho. Calma aí. O chat deve estar em choque agora. Pica na Angola é injeção? É injeção. Caralho! Não sabia, não. Por isso você falou... Eles falaram injeção, você falou pica. Não, desculpa. Desculpa. Entendi. Gente, na Angola injeção é pica, viu? Não levem a mal. É o português do homem. Próxima. Oi. Oi. É a Mari. Só pra você lembrar. Que isso. Ô Mari, como é que você tá de saúde? Tô muito bem. Coração tá batendo forte. Tá batendo forte. Forte? Tá apaixonada? Não. E o que que é isso? Mas eu posso ficar. É mesmo? É. Coração tá aberto, assim, a novas possibilidades. Eu gostei. Tá, tá bom. Ixi. E vai perguntar se ela toma pica? Ô Mari. Injeção. Oi. Você toma injeção? Pica? O que que você... Então, injeção faz tempo que eu não tomo. Faz? Injeção. Tá, injeção e... Peraí, pica você vai tomar onde? Depende. Depende. Que isso? Nem começar um jeito a ser traído? Não. Você não falou que pica emjeção? Vai que eu precise. Eu gostei. Depois vamos ver essa injeção aí. Vai pra próxima, meu filho. Tá tonto? Pô, vocês me avisem quando vem alguém, porra. Oi. Oi, Batista. Ixi. É ela mesmo. Voltei. Tá feliz? Voltei. Tá feliz? Feliz é uma palavra forte, né? Como é que você tá de saúde? Eu... Tô bem. Tá bem mesmo? Sou enfermeira formada pelo FJF. Você é enfermeira? Sou formada. Eu não atuo mais. Ultimamente eu sou influencer e modelo. Você tem passaporte? Tenho passaporte. É ela. Minha mãe também é enfermeira. Sua mãe também? É. E você, já tomou muita injeção? Ah, o pai... É... Já tomei, só quando criança. Agora já... Já não. Já não, acho. Tomou muita pica? Era isso que eu ia perguntar. Tomou muita pica? Ah, quem não tomou, né, John? Quem não tomou? Você tem preconceito com quem toma pica? Não. De maneira alguma. Já dei muito, inclusive. Deu pra quem, se eu ainda não tenho namorado? Deu pra quem? Injeção, ué. Você esqueceu que eu sou enfermeira? Ah, verdade. 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 Tá, tá bom. Oi, tudo bem? Oi. Como é que você tá de saúde? Tô bem. Você já me perguntou. Ah, me avisem quando... É a Júlia de novo. Ixi, eu já te perguntei isso? Já. Ô, Júlia, você curte muito viajar? Amo. Tem passaporte? Tenho. Já fui pra quantos países assim? Nunca fui. Mas eu vou viajar ano que vem a trabalho. Hum... Você tá... Você quer conhecer Angola? Tenho curiosidade de conhecer todos os lugares. Tem? Já ouviu alguma coisa sobre o meu país? Não. Não? Não. Me conta uma curiosidade. Hum... Uma curiosidade. Eu sou preto. Não sei se isso é curiosidade pra ti. E... Não, é sério mesmo. É sério. Você já relacionou com alguém preto? Não. Nunca. Ixi, é o filme Corra que vai ser criado aqui. Tá. Outra. Você precisa eliminar uma depois que for todas, viu? Já foi todas? Não. Tá indo. Pra primeira. Já foi todas então. Pra primeira, tem mais três. Oi. 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 Tem passaporte? Tenho. Já foi pra qual país? Estados Unidos. Ixi, é mesmo? Sim. You speak English? Não. Oh my God. Oh my God. No? Não. Você já se relacionou com alguém preto? Não. Não? Não. Tá. Tá. Oi. Oi. Tudo bom? Eu tô bem. Você tem passaporte? Tenho. Já foi pra qual país? Ainda nenhum. Nenhum? Não. Tá. Mas você pode me levar pra conhecer? Quer ir pra onde? Maldivas? Quer ir pra onde? Eu vou pra onde você quiser. Eu vou pra Angola. Eu vou lá com você então. Você já se relacionou com alguém preto? Algumas vezes. É? É. Adoro um preto. Ixi, é mesmo? É. Adivinha, eu sou preto. Gosto. Tá, tá bom. Voltei. Voltou? Vocês sabem quem é, né? Eu sei. Quem é? Jéssica. Ah, muito bem. Eu só lembro porque você me insiste em lembrar. Ah, tá vendo só? Ô, Jéssica, já que você faz os vídeos, inclusive, muito obrigado. Eu talvez já tenha tido um videotel e me desfrutado com esses vídeos. Você já viajou fora? Tem passaporte? Não. Viada, ela não faz esses vídeos, não, viada. Que isso, viada? Fora do Brasil, não. Você vai me levar pra onde? Já boa, já boa. É outra? Isso! Caraca, tu já tá errando. Não, pera, calma. Desculpa. Você errou a pessoa? Não, não errei, não errei. Errou, sim. Não, não errei. Ô, Jéssica, não é você? É, a Jéssica sou eu, mas quem faz vídeo não sou eu. Não, é que o pai assimula que estamos a fazer vídeo aqui na internet. Eu penso, ah, você não faz nenhum vídeo na internet? Faço, mas só pra rios só. Eu adoro rios. Talvez eu tenha assistido um rios teus. É o rios que eu tava me referindo. Ah, tá. Entendi. Boa, se livrou bem, soldado. Você é pica. Você já se relacionou com algum preto? Eu preciso saber disso. Então, a grande parte da maioria das... Grande parte da maioria foi foda. A maioria dos caras que me relacionam são pretos. São? Sim. Eu gosto. E você, gosta de preto? Ah, eu gosto de... Xereca. É isso, mano. Pera aí. Pega leve, louco. Você é louco, viado. Ô, tá louco, velho. Pera aí. Tá chapaando, Batista. Caralho. Ai, caralho. Tá, tá bom, tá bom. Obrigado. Vamos eliminar uma, Batista. Vamos eliminar uma, Batista. Vamos eliminar uma, Batista. Vamos eliminar uma... Caramba, João. Olha a situação. Batista, você precisa ver esses pezinhos e eliminar uma. Quem que você tá mais resenhando, trocando ideia, pra gente eliminar uma que você não está? Tá. Eu... Não é preconceito nenhum, mas eu vou eliminar a que não fala inglês. A que não fala inglês? Calma, 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 não vem ainda não. Batista, eu quero que você olhe para frente, pra cá, tá? Dessa vez eu... A gente vai mostrar ela aqui. Quando ela for embora, os meninos vão entrevistar as primeiras duas eliminadas pro chat e a gente... Aí vai poder ir no banheiro você e as meninas que estão aqui, tá? Porque já estão em pé já há um tempo. E a gente volta pra cá, viu, chat? Batista, olha pra frente. Não olha pra trás. Fecha o olho. Bota a mão no olho, na moral. Pode vir. Quem que não fala o inglês? Eu. Rapaz, Batista. Desculpa, eu tenho ensino depois. Meu Brasil, Batista. Se eu fosse você, eu ia virar professor de inglês depois de hoje, viu? Batista, olha a princesa que você eliminou hoje. Ah, mentira. Você não fala inglês mesmo? Não. Nenhum posconho? Não. Eu tinha que ensinar então. Depois... Qual que é o teu Instagram? Gabi Ferraris. Gabi Ferraris. É. Depois eu vou te seguir lá. Vamos lá. Vamos lá. Combinado então. Combinado. Desculpa aí. Desculpa qualquer... Imagina. Desculpa. Eita. Gabi. Junte-se aos homens lá. Pode seguir lá que vocês vão numa resenhazinha. Batista. Passa por aqui e vai no banheiro ali pra você não ver as meninas. Olha pra lá. Joga a câmera pro mamão. Ou... Ou joga a câmera pro mamão. Que isso. E já já a gente volta de novo pras próximas três, quatro, cinco perguntas que a gente tem. Vai lá pros homens. Tão escutando nós? Sim. Sim. Pode chegar. Ó, eliminado. Amiga. Senta aqui, senta aqui, senta aqui com meus amigos aqui ó. Vê se elas querem ir no banheiro já. Eles tão soltando. Querem tomar uma água e ir no banheiro. Bota as cadeirinhas aqui do lado. Uma pra trás. Aqui ó. Bota as cadeirinhas aqui. Pronto. Vai ó. Dá pra aparecer aqui não? Aqui aparece aqui, Jão? Puxa. Ó. Rapaziada, já temos duas eliminadas, certo? Duas mulheres muito lindas. Saudáveis. Brasileiras. Saudáveis. E... E que mais, gente? Solteiras. Solteiras. E meus amigos estão? Solteiras. Solteiras. Ah, então encontro... As cegas pode ser encontro de surdos. Exatamente. Peraí, é isso que a gente ia falar agora, gente. Aqui. Aqui, Gadinho. Você e minha aliada, certo? Vocês duas. Não deu certo com o Batista. O Batista também tava com as ideias meia torta. Você viu que ele começou a falar de xereca? Começou a falar de porradeiro de forte, porradeiro de... Agora, você quer um negocinho puro e verdadeiro? Quero. Vem comigo, Cabretinho. Conta o dia. Ajoelha aqui. Já ajoelha logo, cuzão. Já ajoelha logo. Confia em mim. Ele é puro. Gente, isso aqui é um amor. Ah. Isso aqui é um amor. Assim. E bonito. É bonito? É. Sério mesmo? Achou lindo? É. Passe sua cantada nela. Eu quero me ajudar. Passe sua cantada nela. Eu não quero me ajudar. Elogia os olhos dela. Fala que você quer sentir o... Para de pagar porra. Eu junto porra. Em braile. Para aí. Fudeu. A viado, não dá para ajudar ele, velho. É muito lento. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude. É. Senta aí. Pronto. Vai, senta aí. Pronto. Seguinte. Olha, olhando nos olhos dela. Produção, bota uma música romântica. Passe sua cantada. Bem, bem lento. Bem, bem baixinho. Tenho 했어요, bota uma música romântica. Tão desfile. Um dormzinho perdeu. Pensando em frente com a música romântica. Quer me Victorian. Então, vamos lá! T nowhere é fácil de perder.... Passe sua senha. Irmão, olhe nos olhos dela. Fala que você... ..queria sentir o gosto da saliva dela. Mãozinha do F OUTROUDO. Você tá muito linda. Maravilhosa. Nossa, e essa aqui é a Aliança? Não, é meu melhor de formatura. Hum, meu Deus do céu. Hoje, vamos melhorar uma coisa, hein? E como é seu nome? Miss Lange. Calma. Calma aí, Miss Lange. Você já sabe tudo da mina, você não tá precisando. Eu esqueci, mano. Calma, tô indo, que facadinho. Já era. Já era. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. É complicado. Ei, calma aí. Ô, Jasmina. Ô, Gago. Ei. Ensina esse cara aí. Vai, Gago. Gago, capricho. Primeiramente, tem que ver se ela achou o Gago bonito. Lógico. Claro. Tá correto? Sim. Ele é lindo. E, ô, trabalhador. Aí é bom, então. É humilde. Homem de valor. O goleiro tá bom. Então tá ótimo. Limpinho, cheirosinho. Faz completo? Isso aí, limpeza. Faço completo. Você já viajou pros Estados Unidos, não já? Já. Tem vontade pra viajar pra uma Colorado, esquiar? Claro. Hein? Tem vontade pra viajar neve. Tem? Uhum. Então, temos uma casa no Colorado, posso te levar, tranquilo. Na tranquilidade. Tem vontade de conhecer, deixa eu ver onde, Maldivas. Óbvio. Lógico. Guarulhos primeiro, amiga. Bairro dos Pinéis. Calma, calma. Vou fazer completo, pô. Vou fazer completo. Comerias um X-tudo? Tudo, não. X-tudo. X-tudo, não. Mais um X-Bacon. Com certeza. Lógico, lógico. Você gosta de um sushi? Amo. Se chegasse um delivery na sua casa do nada, de sushi. Ia amassar, né? Gostar? Óbvio. Com um bilhetinho escrito para você, assinado o Gago. Ia gostar muito. Lógico. Irmão, vamos direto ao ponto. De zero a dez, qual a chance de você dar um selinho só para ver se bate aquela química linguajada? Só para ver se vai dar aquela. Vou até segurar aqui o microfone, que vai não atrapalhar. Você já pensou, amiga, que de uma besteirinha desse um selinho desse, você pode estar encontrando o amor da sua vida, mulher? Sim, mas agora eu não topo. Puta que pariu. Então só uma besteirinha para curtir a vida? Então vai que é sua. Topa? O quê? Um selinho? Um selinho? Puta que pariu, rapazinha! Me dá o microfone. Primeiro foi a farofa da GQ, agora tá sendo aqui. Uma hora vai chegar meu momento, né? É complicado, rapaziada, mas uma hora vai. A gente vai tentar. Jovlox, é com você, Jovlox! A cada tiro de ponto 50, eu erro o alvo, mas uma hora vai, viu? Tamo junto, rapaziada. Puxa, Riquelme! Puxa, Riquelme! Puxa que o couro tá comendo aqui, viu? Que primeira. Os homens é ruim de cantada. Não, ruim de cantada eu não sou, não, mas tem hora que é difícil, né? Já comprou uma Porsche, aviso? Difícil demais, aí tem que parcelar. Irmão, mas você perguntou de x-tudo, x-salado, sushi, baldio. Foi muito longe. Irmão, pega aqui, porra, pega aqui no queixinho dela e fala, coração. Mais respeito, tá faltando coisa. Cê é louco? Aqui, ó, escuta aqui, ó. Pegou aqui, ó, coração, meu coração fora do peito. Deixa eu falar pra você aqui, de verdade, olhando na bolota dos seus olhos, coração. Certo? Sua boca tá tão hidratada hoje. Desidratada. Vamos desidratar. Não, tá desidratada, vamos hidratar. Porra! Entendeu? Uma pegadinha dessa, diferente das iguais. Você realmente, foi assim que você conquistou... A Loura da Rijota. Com certeza, e mentindo muito. Tem que mentir. A verdade vem à tona, sempre, mas primeiro, vamos mentir. Quem nunca foi um corredor de MotoGP na balada, né, Mau Mau? Com certeza. Jogador de futebol. Sim. Com certeza. Piloto de avião. Lógico, amigo do Neymar. Pilotando é bom. Jogador de golfe. Ah, pera aí, Mau Mau. Jogador de golfe, você não passa, não. Jogador de golfe, nem adianta. Ô, Cabritinho, e aí? Minha droga, eu tô muito perdido, é o meu amor. Lógico que você tá perdido. Você tá com a pulseira da farofa da GK. Não tomou pra... Pelo amor de Deus. Vamos ajudar. Mas, ó, até o final da noite, o sol aparece. Deus proverá. Tem mais duas lá, né? Ô, colega, mas papo reto aqui. Ei, papo reto. Eu achei que vocês... Porra, ia acertar um selinho aqui. Nada mesmo? Não, mas selinho nenhum? Nada. De verdade? Tô tranquilo. Sério? Pera. Ah, então tá bom. Tá tranquilo, tá tranquilo, né? Se as duas estão de Guarulhos? Calma. Então tá tranquilo, é assim. Então, amiga? Você é de Guarulhos? Quanto será agora? Guarulhos agora? Bota o microfone inteiro. Você é de Guarulhos? Enquanto tá falando, tem que dar microfone. Eu achei que vocês estão meio... Eu sentia, assim, um pouquinho que vocês ficaram meio tímidas, né? Mas vocês não são tímidos. Vocês não têm cara de ser tímidos. É aquelas mulheres que falam pra caralho. Fala a verdade. Fala pra caralho, não fala? Ah, depois de uma tacinha de gin. Uma tacinha de gin. É isso que tá faltando, produção. Olha quem tá faltando também. Pô, uma tacinha. Gosto de um ginzinho. Entendeu? Ela não gosta de um ginzinho. Pô, um negocinho trufado. Não é melhor um ginzinho, né? Produção. Tá faltando um ginzinho pras mulheres. Olha, olha que judiação. Eu fico vendo assim, papo reto. Eu fico vendo assim. O Gago, né? E o Cabrito, que são amigos nossos, né? Meio do gênio, do John. De longa data. E eu vejo que os... Pô, é difícil mesmo eles conquistarem. Mas, assim, os caras só têm qualidade boa. E não beijam ninguém. Pelo simples fato dessa limitação que eles têm de se expressar. Melhor pras mulheres. Não, você é um cara foda. Mas você tem essa limitação de se expressar com as mulheres. Tá pegando a visão? Mas se você tivesse um pouquinho de paciência. Conhecesse esse homem maravilhoso. Papo reto, olhando nas bolas dos seus olhos. Olha a bola dos olhos dele também. Ele é muito... Juro, pode olhar, pode olhar. Ele é muito fofo. Ele é um cara do bem. Sabe? Trabalhador. Um cara que, pô, alegre. Alta astral. Sabe tratar uma mulher. Sabe. Respeitador. Gentleman. Um gentleman. Se você tivesse, assim, só... Aquela porcentagem dizia... Não tem aquele 99% e aquele 1% vagabundo? A senhora aquele 1% vagabundo? Só pra conhecerem. Não, obrigada. Puta que pariu. Rapaz, gastei saliva, tô aqui. Joe Vlogs! Mal, mal. Joe Vlogs, é com você! Joga aí, joga aí, joga pra nós, joga pra nós. Tava tirando foto, postando aqui no feed do Instagram, né, com o Batista. Cê é louco? Tava fazendo a boa, ativando as redes sociais. A galera me cobra que eu não posto nada, que eu não tô ativo, pá. E aí, Batista, o que você tá achando? Bem de boa, né? Eu tô a curtir, tô a curtir. Foi no banheiro, deu pra relaxar, tomar uma água. Deu pra tomar uma água. Se bem que hoje é sexta, era pra tomar outras coisas. É. Mas o John só tem água no camarim. E é agora? Ah. Tô a curtir. Rapaz, eu vou postar uma foto agora no Instagram. E também nós temos uma hashtag, encontro do John, não é isso, produção? Encontro do John? Encontro do John? Que está no Twitter. Marca aí a gente, você assistindo. Poste um tweet e tudo mais, porque vai continuar. Mal, mal. Gal, Gago, por favor, mande a próxima pergunta pro Batista, porque você tem quatro, quatro meninas, não, três meninas e um sonho de sair daqui da Morando. Produção, alô, alô, Gago, alô, Gélio. Vai, vai uma pergunta aí. Cadê? Pode ser as meninas fazer uma pergunta dessa vez? Pra ver? É com vocês, vocês estão pra ajudar. É, eu concordo. Faz uma pergunta pra ele, pra ajudar. É, eu concordo. Não, não, pro Batista. Ele fazer pras meninas. Ah, não sei. Libriana, calma aí, que eu tô pensando. Você é o quê? Libriana. Libriana? O que que é isso? Bora, bora. E eu sei, qual você tem uma pergunta? Agora eu não. Pergunta assim, se na Lua de Mel, assim, pra onde vocês iriam viajar? Pra onde a gente levaria pra viajar na Lua de Mel? Tá, tá bom. Oi. Oiê. Voltamos. Faz de conta que nós já casamos, já estamos a se amar muito. Onde é que você me levaria pra Lua de Mel? Onde é que você gostaria de ir pra Lua de Mel? Pro Caribe. Quê? Pro Caribe. Você sabe que no Nordeste tem um Caribe. É, tem um Caribe brasileiro. É, e aí onde você quer ir? Pode ser também. Ah, gostei, gostei. Gostei. Oi. 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 Vamos pra onde, na Lua de Mel? Pra onde você quiser. Hã? Pra onde você quiser. É só a gente estar ali num lugar reservado, só nas duas que importa. Que isso? Fica... Que... Por que que eu tô a sentir que é ela que o Deus preparou assim pra minha vida? A perfeita. Porra. Ela vai onde eu quero ir. Qualquer lugar. Com certeza. Qualquer lugar. Depende. Depende. Eu acho que a gente pode entrar no consenso. O que você me sugere? É, eu concordo. Tem que ter... A gente pode entrar no consenso. Tá, gostei. Qualquer lugar. Qualquer lugar. O que que você me sugere? Ah, eu gosto... Eu gosto bem... Eu gosto de ficar em casa. Eu curto muito ficar em casa e gosto de viajar assim pra sítios. Sim, a gente poderia às vezes pegar alguma alocação no meio do nada, só nós dois, a sós, assim, vários dias. Gostei, tipo... É, mas a pergunta que não quer calar é... é TikTok ou é podcast? O quê? Vou te falar... Quê? Você já ouviu falar sobre a mandioca africana? É batistinho ou é batistão? Ah, é que depende. É que depende. Tem que ser torto, direito, tem que ser como? Você começou. O que importa é saber fazer, né? Ah, você pode me ensinar? Com certeza. Nisso eu sou a melhor. É, ó, cuidado, hein, Batista, tá entrando aí, viu, pai. É mesmo? Com certeza. É, você é a melhor... Tipo, qual é a... A Churucuchang que você gosta, assim? Oi? A Churucuchang, você gosta de dominar? Gosta que... Que... Eu acho que dá pra brincar. Tem dia que dá pra dominar, tem dia que dá pra ser dominada. Tudo vai da situação. O negócio do... Ah, vamos pro mato. É tipo o Recriadão e Eva? Sim. É tipo isso? Com certeza. Eu gostei, gostei. Gostei. Vai pra próxima, Batista. Quem que tá aqui? Voltei, Batista. Será? Foi outra? Já foi? Já foi? Agora é a Jéssica. Segunda vez que tu tá me... Não, só perguntei se já foi. Que isso? Já começamos com discussões? Não, claro que não. Já tá abusivo isso. Já tá abusivo. Ô, Jéssica, onde é que você quer ir? Então, uma pergunta que não quer calar. Onde que você gostaria de passar a sua lua de mel? Caramba. Dá pra trancar no motel? Eu acho uma boa ideia também. A gente pode ficar uma semana preso no hotel. Preso não, né? Trancado no hotel. E aí depois a gente viaja? Tá, então... Pergunta se ela tá achando que você é pandemia, ué? Pra ficar trancada em hotel uma semana. Pergunta ela aí se ela tá achando que é pandemia. Ô, Jéssica. Você que quer ficar trancada no hotel, tá achando que eu sou covid? Ih, Deus, o que que é isso? Não. Hã? Claro que não. Não? Eu acho que vai ser legal, não? Não, vamos testar, vamos testar. Mas, e lugar? Se você fosse viajar e me levar pra lua de mel, pra onde você me levaria? Eu acho que eu te levaria pro meu país, que é pra você conhecer a minha cultura. Angola? Isso. Você sabe dançar? O pai é dançarino. Sério? O pai é dançarino. Eu também adoro dançar. É mesmo? Você dança o quê? Tudo. Cada um dança de um lado aí pra gente ver. Quê? Dança de um lado, cada um dança de um lado. Então eu não sei a dança que ela tá dançando. E aí? Eu não sei a dança que ela tá dançando. Quer dançar o quê, meu bem? Qualquer coisa, eu sou formada em dança, eu adoro dançar. É mesmo? Aham. Tipo, ah, faz de conta que eu sou estrangeiro. Mas angolano eu não sei, tipo, danças africanas eu não sei muito. Você vai me ensinar? Eu te ensino. Na dança brasileira? Combinado, então. Pode ser? Combinado. Boa, boa. Gortei. Meu Deus. E aí? Não ia dançar? Onde que ia dançar? E essa música? Pra dançar... É sensual mesmo? Cada um ia dançar de um lado, né? Vai, Jéssica, o homem tá chegando dançando, vai. Mas como que vai dançar sua música, gente? É, como é que vai dançar? O jeito angolano. Não, isso não é música angolana, gente. Meu bem, você dança com o Duro? Hã? Tá dançando, filho. Tá dançando? Tá. Eu quero ver, que isso? E aí? O chat tá vendo? Ele tá dançando? Ou eu tô fazendo papel de palhaça aqui sozinha? Ele tá dançando. Tá mesmo? Pô, ele tá lá na frente? Ele tá se soltando assim? Tá se soltando. Caraca, agora eu quero ver isso. Tá dançando aí o pezinho dele se mexendo aí, ó. Agora eu quero ver isso. Eu tô dançando toda paradinha aqui. Tente dançar. É só dançar. Sente que eu tô dançando a tua cabeça. Eu tô da paradinha aqui, ele dançando assim? Eu tô dançando. Não, agora peraí. Vem cá. Vixe! Dá as costas aqui. Você quer que eu vá... Joga as costas. Joga as costas aqui que eu quero ver como é que você dança. Dança? Dançar com o rabo? Vai. Vai. Ah, tá. Eita, olha a sintonia. Que isso? Sem encostar no pano, Batista. Sem encostar no pano. Sem encostar no pano. Calma. Você tá olhando o pezinho, né? Tá doido pra ver os pezinhos, né? Próxima. Já pode, Jéssica, pro final. Oiê. Oiê. Vamos pra onde, na lua de mel? Já me perguntou. Já? Falei pra gente pro chat. Ah, já me levaste? É que eu não sei, o pai já tá perdido aqui. Olha só. Meu Deus. Mais uma pergunta e aí você vai ter que eliminar uma. Tá, tá. Tá bom? Tá. Mauro, passa pra mim. Próxima perguntinha. Ou você quer pedir pro chat? Vamos pegar uma do chat. Eu acho que a gente vai ser do chat. Chat, eu abri vocês aqui no meu celular, tá bom? Abri vocês aqui. Manda uma pergunta pro Batista. Por favor, não jogue a câmera lá atrás, porque agora ele tá vendo. É, também o chat, o problema é que o chat é pro etéreo, né? Então... Olha, 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 olha. Eita, não posso mostrar pro seu chat, porque o cara tá dando um spoiler. Calma. Ó, fala aqui, eu vou te dar opções. Qual posição tu mais gosta? Ixi, eu? Altura, altura, altura. Pra você perguntar. Se é Natal, qual presente de Natal ela daria pra você? Caralho! Chega, chega. Tem uma? Vambora. Oi. Oi. Quanto é que você tem de altura? Eu tenho 173. 173? Aham. Esse vai ser o meu primeiro Natal, tô bem triste. Tipo, bem triste mesmo. Depressão, assim. Onde é que você me levaria, assim? No Natal? Isso. Pra conhecer a família, né? É mesmo? Tem que ser. Logo comer o peru no Natal, já. É. Pra aquecer os corações. Você passa o Natal na fazenda, onde? Passa em casa, com a família. Eu gostei. Bem caseira. Nós não podemos passar só os dois? Ah, Natal é época de passar com a família, né? Passar junto é no Réveillon, Batista. Réveillon, fala do Réveillon. Aqui passar junto é Réveillon? E Réveillon? Ah, Réveillon aqui. E Réveillon, você vai passar onde? A gente podia viajar. Quer ir pra onde, não, Réveillon? Vamos pro Rio. Ih. Eu vou pro Rio. Vai pro Rio? Eu vou. E eu quero ir pro Rio. Você quer ir? Quero. E não vai por quê? Porque eu tô vendo com os meus amigos ainda. Não vê mais com os amigos. Passagem já tá comprada. Tchau, já comprou? Hoje tu comprou a sua? Eu tô duro, compra aí pra mim. Eu faço a boa. Tá aí, tá aí. Gostei, gostei. Eu faço a boa, eu faço a boa. Então é isso, a gente vai pro Rio. Eu faço a boa. Tá, gostei. Oi? Oi. Eu preciso ver. Onde é que vamos no... Ih, ver o quê? O quê? Vixe. Onde é que vamos no Natal? Também passar com a família? Sim. Tá. Mas se você quiser, eu posso passar com você também. Não cai muito nesse papilho. Irreveu. Tá muito fácil. Onde você quiser. Se você quiser, a gente pega um chalé. Calha a boca, vagabundo. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. É, isso é verdade. Isso é verdade. A gente pode pegar um chalézinho e curtir a soz. Ou então, pegar uma praia deserta. A gente pode jogar. Mas e quem ia pagar assim? Nós os dois? Quem? Eu posso pagar. E a bagaça tá no bolso. Às vezes eu li pelo iPhone. Não, 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 vi bem. Eu pago. Você? Sim. Qual que é o problema? Por que não? Aí se você arrumou... Tem quantos de altura? Um metro e sessenta. Um metro e sessenta? Sim. Tá, gostei. Tá. Vou de outra. Que isso? Ela paga. Hum, nem cai o Castro. Nem cai o Castro. Oi. Oi, Batista. Ah, olha quem tá aqui. Voltei, fala. Vai me levando no Natal? Então, bora pra Minas? Minas Gerais? Sim. Comer um pão de queijo? Conhecer o Blade, a minha mãe. O que o Blade? O Blade é o meu pai. Ah, qual o nome da sogra? Oxe, seu super caçador de vampiro é? Não, ela falou Blade e eu pensei que era o caçador de vampiro. É, eu chamo meu pai de Blade. É mesmo? Aham. E lá em Minas, assim, no Natal, o que vocês normalmente fazem? É só mesmo ficar em família, falar à toa ou...? Então, a gente fica muito em família lá. É a data que a minha mãe... A única data que a minha mãe faz é eu ir viajar pra casa. Ela não deixa eu passar fora. E a gente gosta de fazer... Eu, por exemplo, gosto muito de fazer rabanada. Você gosta de rabanada? Rabunada? O que que é isso? Rabunada? Rabanada, um doce natalino. Já comeu rabanada? Nunca comi. Nunca comeu? Tu vai comer minha rabanada? Eu vou comer tua rabanada, hein? É. Eu gostei, gostei. E o Réveillon? Vamos passar aonde? Então, eu vou pra Japaratinga, Alagoas, bora? Onde que é isso? Alagoas. Você pensa... Eu quero ir pro Rio. Tipo, é coisa de vida ou morte ir pro Rio? Pro Rio? É, pro Rio. Você quer ir? Então, eu já passei muito no Rio, já. Eu morei muito tempo lá. Mas, tipo, por mim, você não faria... É minha primeira vez a passar o ano novo sozinho. Sua primeira vez? Minha primeira vez. Nossa, então tem que ser especial. E especial... E você me levar... Tipo, onde é que seria especial assim? Onde seria especial no Rio? Poxa, de verdade... Não pensa muito. É no Rio mesmo. Tá. Então, pra você ter uma boa experiência no Rio, eu ia te levar pra Copacabana. É aí onde eu fico. John já pagou o hotel, já pagou tudo. Então, tem que... Pelo menos uma vez a pessoa tem que passar por lá. Ah, então... A virada de ano. E aí, depois a gente pensa onde que vai passar. É minha primeira vez. Então... É muito bom. Pé de celular, cordão... É loucura. Ah, é babado. É loucura. Ah, tem que ter sempre essa experiência, né? É, tem que ter essa experiência, entendeu? Se você não perder no Rio de Janeiro. Não tem como tu falar que tu veio pro Brasil sem ter passado por lá. É. Tá. Ô, o Batista, você gostou dessa aí? Tu tá tentando ver a altura? Quê? Você gostou dela? Tu tá tentando ver a altura? Isso. Quanto de altura? Eu? 173. 173? Aham. Que isso? É jogadora de básquet? Escuta aqui, joga na área que ela vai ganhar. Não, você tem quanto de altura? Eu? É. Escuta eu aí. Você gostou dela ou não? Quê? Você gostou dela? Ah, então. É aquelas coisas, né? Aquelas provocâncias. Já elimina ela aí. Agora. 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 Já elimina agora. Você gostou demais, né? Será que esse cara tá jogando o seu jogo? Ou eles tão querendo entrar na sua cabeça pra você eliminar uma pessoa que é mó? Oxi, por quê? Não tenho a entender. Batista, deixa eu te falar. Eu vou tirar. Você tem que tirar uma das três agora. Vou tirar. Qual das três você não vai levar pro Rio de Janeiro esse ano pro seu ano novo? Qual das três? Qual das três? Então, eu vou te explicar como é que é a cena. Caralho. Ela é o amor da minha vida. Qual das três? Eu vou tirar. Caramba. Por que ele pegou na cabeça só e ainda não escolhi? Vou tirar. A primeira, a de salto? A de salto, sim ou não? Sim. Sim? A do meio. A do meio? Isso. Você vai eliminar a do meio? Isso. Um, dois, três. A dois. A dois. Tranquilo. Não, mas nem por nada não. Olha pra frente. Olha pra frente. Olha pra frente. Depois vão me deportar daqui. Calma. Não vira, não vira, não vira. Quero o microfone, produção. Tá aqui. Olha pra frente, não olha pra trás. Batista. Você acabou de eliminar essa princesa aqui. Você chapou, Batista. Você chapou, Batista. Não, Batista. Não, Batista. Não, Batista. Caramba, familiar, espera ali. Você chapou, viado. Eu te conheço aqui. Eu te conheço aqui, caramba. Desculpa, é o que eu já vi. Tá tudo certo. Eu já vi. Desculpa mesmo, sério. Sim, tá tudo certo. Ah, que isso. Que isso. Ontem mesmo eu assisti. Que isso, meu. Ah, que isso. Você é assinante? Hã? Você é assinante? É o... Eu mando uma mensagem lá. É mesmo? Aham. Você ainda pode ter uma segunda chance. Se você for meu assinante. É, e por que eu tenho que... Eu tô duro, eu só tenho um panza. Por que eu tenho que falar? Ah, é 14,90. 14 reais? Hum, vou pensar. É que no torrento tem também. Às vezes eu vejo lá, mas eu vou ser o mesmo. Eu sou muito fã dos teus vídeos. Eu curto. Qual que é o seu preferido? O meu? É quando você ficar de quatro. Eu adoro isso. Eu adoro. Ah, isso é linda. É ser o mesmo, ser o mesmo. Eu gosto. Obrigada. Você vai jogar muito truco depois, viu? Parabéns pelos vídeos. Faço com muito carinho, muita dedicação. Eu vi o teu. Ah, gringo. Com o gringo. Eu amei esse. Eu não vou te contar aqui, depois eu vou te contar. É sério. Ele assiste mesmo. Eu achei que era caô. Ele assiste mesmo. Eu assisto, eu assisto. Eu gosto. Obrigada. Você pode me dar uns três meses assim de graça? Você acabou de me eliminar, ainda tá me pedindo de graça. Você acabou de me eliminar. Bela por mim, por favor. Você é o mesmo. Não sei. O chat? Será que o chat aprova? Três meses de graça. O chat quer ganhar também, viu? Ah, ué. O chat pediu os codiguinhos. Parabéns. Você é cheirosa. Obrigada. Eu não queria estar na sua pele. Não, né? Não. Por quê? Me eliminar. Tá tudo certo, né? E por que você seria não eliminável? Me garanto. Você sabe muito bem. Você já viu? Ah, eu sei, mas sexo não é tudo. Eu preso, mas também não sou, tipo... Tá, porque eu posso tomar uma tadala, podemos ficar o dia todo, mas... Será que você me aguenta? Hã? Será que você me aguenta? Vamos testar depois. Vamos testar. Eu quero ver. Vamos testar. Vai gravar? Não. O quê? Ah, minha mãe me assiste. Eu sou... Não, só no Instagram, só no Instagram, só no Instagram. Depois dessa live aqui é 15 pra dar, viu? Se não for gravar, viu? Não, depois vamos... Você vai me mandar mensagem lá na plataforma? Eu mando... Não, na plataforma? Ah. Ô, o pai tá duro, o que é isso? 14,90. Ah, e tá barato? Tá. E por que não é nem 5, por exemplo? Porque aí também é pra trabalhar de graça, né? Pelo teu trabalho, acho que 14 tá barato. Tá barato. Tem que subir mais o preço. Eu, sinceramente, eu não vou te mentir. Eu assisto porque meus amigos também me enviam já de graça, então não tem como assistir assim, mas eu gosto de... Vaza não, Batista. Para de vazar os esquemas, Batista. Os caras vão derrubar, velho. Para de vazar os esquemas, porra. Tá vazando os trem nosso tudo, velho. Para de vazar aí, Batista. Cara, o Batista tá chapando. Chapando, porra. Cala a boca! Porra, com o nervoso dessa merda aí. Eu achei que você gostava de Jordan. Eu curto de Jordan. Eu gosto. De Danque? Eu gosto, eu gosto. Mas é aquelas coisas, né? Tem que eliminar alguém. Ah, sim. Tá tudo certo. Você tá assentida? Não. De fora uma guma. Não, sei lá mesmo. Desculpa. De fora uma guma. De fora uma guma. Já foi. Já eliminou. Já manda ela pra cá e boa boa. Eita, os meninos pediram pra você ir lá neles. Eu vou segurar esse microfone. Desculpa, desculpa. Batista, você eliminou ela. Vai lá que o Mau Mau, o Gab e o Cabrinho estão doidos pra te entrevistar agora. Produção, já joga. Calma, Batista. Você vai ver as outras meninas, rapaz. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma. Joga um pouquinho aí pro Mau Mau, pros meninos que estão lá do outro lado. Variável, 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 variável. Ei, deixa eu mandar um recadinho pra rapaziada urgente. A gente tá em top 7 no Twitter. Hashtag Encontro do John. Quem puder subir essa hashtag aí, família. Hashtag Encontro do John, certo? Só aberto pra gente ser o assunto mais comentado do Brasil, mano. Nós tá pra lá de Bagdá, fio. E aí? Meu, o cara chapa, pô. Isso é louco. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Escolhas. Escolha. Escolher. Tá certo. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ele não te viu, né? Não, mas tá tudo certo. As meninas também são lindas. Certo, sim, verdade. Mas aí, o que importa é o seguinte, Maria Ávila. Você achou que você ia sair hoje desse programa, né? Com as mãos da banana. Não. Com as mãos pro alto. Deixa eu te apresentar um amigo meu. Quem? Que faz completo. Vem pra cá! Gabrito! Não, Gabrito, mas já vim ali pra frente. Pensando, moleque, ó, do jeito que você... Sabe aquele rapaz tímido? Sim. Aquele cara tímido, tal. Você gosta de caras tímidos? Não tem, gente. Nós somos tímidos demais. Mas vai ser o tímido na frente dos outros e comigo vai se soltar? Exatamente. Aí é o que interessa. É o que interessa, não é? Ai, Gabri! Deixa eu falar assim, olhando nas bolotas dos olhos dela, mande uma cantada. Confia. Mas não, eu não sei. Vai, irmão, confiando em você. Não sei, não mancho muito. Me ajuda, o que eu faço? Pô, elogia a ela. O que você achou dela? Você achou ela mais bonita? O que você achou? Nossa, peraí. Por que esse gol não é assim? Bota essa cara, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que ela é muito gata. Sem por cento. Uma ruifa. Cheirosa. Você achou ela cheirosa? Posso cheirar? Cheira ela. Nossa, que perfume é esse? Carminha. Nossa senhora, é tão perfeita essa tatuagem. Top. Bravo. Aí. Vai para mim. Certo. E aí, fio? Mandou a cantada? Eu quero saber da cantada. Qual que é o seu objetivo? Você não falou para nós que queria dar um selinho nela? Vai que você conquista. Mas eu não sei qual cantada. Porra. Se você não quiser, eu vou fazer a cantada. Vai, Gabri. Vai, pega a vez. É isso. Sai, sai. Não, não, não. Vai, atitude, Gabri. Pera aí, você está demorando demais. Caralho. Mari, vou te falar. Parece que eu já te conheço há muito tempo. Eu olho para você assim, eu acho que parece que eu te vi umas duas vezes na semana. Parece que conhece como a palma da mão. Eu conheço você como a palma da minha mão. E você é maravilhosa. Era só eu dele te ver. Faz completo. Tô. Você acha? Isso, com certeza eu faço. Lógico. Agora, né? É aquela coisa. Eu sei que você faz completo. Mas você joga truco? Não joga. Não joga? Eu não vou te dizer para você. Já. Porque ninguém aguenta 50 minutos. Lógico. Você me daria um selinho. Então, a gente pode ir alternando, né? Oxe. Às vezes a gente pode ir. Começa, aí depois dá um tempinho, vai de novo. E é assim? É, vai. Meu Brasil. Irmão, joga no ar. Joga no ar. Acredita em Deus. Ó, tá vindo, ó. Caiu. Pega aqui. Pela live. Me daria um selinho. Não, que pela live. É por você, porra. Por você. Por mim. Você é pica, porra. Nossa, mamão do nipo. Vai, cuzão. Dá o microfone. É porra. É porra. Aperta a frente, caralho. É isso, enxete do caralho. Porra. Na farofa não deu, mas aqui deu, caralho. Fora, porra. Porra. É isso, moleque. E aí? Qual que foi a sensação? Porra, tampa aqui que o negócio tá sobrando. Calma. Ah, sensação sim. Sensação. Hã? Assim, foi maravilhoso. Eu acho que eu fui na concessionária e comprei uma Lamborghini zero. Zero. Nossa, meu Brasil. Você tá abalando a galera. Gosta de você, Mariá. Um pouquinho, né? Acho que é por causa da minha dedicação, né? No meu trabalho. Sim. É dedicada. Que eu conheço faz tempo. É dedicada. Faz os vídeos dela a cor preto. Quem quiser também já sabe, né? Lá no Instagram, arroba Mariável. Você já viu o vídeo dela? Pra vara, verdade? Sim. Lógico. É pra falar a verdade. Claro. Chate e chip. E o preço tá ótimo. Tá ótimo. É. O preço tá... Tá vendo aí, rapaziada? E vocês aí? Tá vendo aí como... Aí, ó. Desenrolou. Aqui é difícil de conquistar essas mulheres. Aqui é difícil, viu? Você tá mais fácil, né, aliado? Não. Não é mais fácil. Não é mais fácil. Não é mais fácil. Não é mais fácil. Não é. Não é. Não é. Exatamente. Não é mais fácil. Não é mais fácil. Ei. Você sabe muito bem que aqui não é tão fácil assim, não. Você sabe muito bem. E sobrou pra mim o bagaço da laranja. Mas a bagaça tá no bolso. E agora? Pronto. Agora me fudeu, velho. Ela me lascou, velho. Você tá fulgando? Você chapou muito. Vem, eu fui fazer minha gracinha. Ué, aquele ursinho que tá lá em casa. Ó, tá rolando um desafio de clipe. Já clipe agora vai comer. Vai dar situação demais. Você não ficou sabendo que ele me deu um ursinho na porta da vitrine? Conte-me mais. Eu quero saber tudo. Mas aí foi uns quatro meses atrás. Um. Dois. No máximo. Mano. Você está agregando muito para nós no dia de hoje. Vou sentar mais ao seu lado. Eu juro, tem clipada. Tem clipada. Ele até repostou no Instagram. E fica tranquilo que vai ter mais umas dez hoje. Você repostou no Instagram. Foi. Foi. Você repostou no Instagram. Foi. Não, é verdade. Por isso que eu tô falando. Você me cobrou aquele cinco badalinho, não foi? Foi. Do 5k que eu te comprei, você... Correu. É, você correu. Eu cobrei cinco mil dele. Jesus. E aí ele correu. Mas continua no cinco? Ah. Hoje não tem meia? Black Friday. Black Friday? O décimo terceiro. O décimo terceiro. Desconto de estudante? Lógico. Nem completei o ensino superior ainda. A faculdade, né? É presente de Natal. Lógico. Mas vou falar para vocês. Eu conheço a Mari já de uns dias. Já tem o quê? Uns três anos atrás. Tem uns três anos. Eu conheci ela. E a Mari, eu sei que quando ela conhece o cara, gente boa que ela gosta, não é tudo, são tipo assim, trabalho. Você tem aquele lance? Tenho. Sim. Tipo assim, quando você simpatiza com o cara, tipo, caralho. Você tem aquele fogo, né? Do amor de você. Sim, mas aí tem que ser algo mais conquistado, né? Não é? Mais elaboradinho. Papum, assim. Você gosta do cara, assim, para o primeiro encontro, para levar você para jantar? Como que é? Gosto. É? Fazer um negócio mais aventurístico. Sim, sim. Tipo assim, já pensou, vamos pescar uma tilápia? Porra, ninguém faz isso com você. Pior que nunca mesmo. Entendeu? É, vamos fazer isso. Vamos andar de pedalinho. Pedalinho. Pedalinho, que tem um cisne assim, é. Aí você fica pedalando, depois vai comer... Não, depois você vai... Não tô aguentando. Ah, é muito frio. Desliga o áudio, vlog. Desliga o áudio. Porra, eu não tô tentando mais. Tá, e aí? Lá já vai começar a loucura. É o último, caralho. Tu é menina? Já quer jogar pra lá. Já quer jogar pra lá. Tá mesmo? Tá mesmo? Tá mesmo? Tá mesmo? Tá jogando no time adversário. É. O chat, eu acho que vocês me entendem, né? O chat, pô... Pô, né? Ele é simpático, o Batista, não é? Não é simpático? Você gosta dele? O Batista? É? Sim. Ele é gente boa, ele é engraçado. Ele é, ele é. Dança bem. Eu não vi ele dançando ainda. Não dá pra ver. É que você não viu, mas ele tava dançando, rebolando, dança com dura. Tá, 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 tá. Obrigado, dá rebol. Pô, é um cara... Olha ele lá. Responsa. Que pena que não deu certo. Hoje, se ele te escolher... Se ele fosse te escolher e você ficasse no final, você acha que você daria um beijo nele? Pelo lero dele? O que você acha? Então, acho que a gente teria que conversar mais um pouquinho, mas... Ali no meio da galera não rolaria um beijo, você acha? Acho que talvez. Talvez rolaria, né? Se ele quisesse... Não, e com certeza eu ia querer, ó. Mas ele... Ela é desenrolada, né, tropa? Ela tá vendo ali a margem... Não tenho medo, não. Ela é foda. O que me dá vontade de fazer, eu faço. Tem que viver mesmo. E como é esse lance de... Você vive a vida intensamente mesmo, né? Todo mundo sabe. Várias aventuras. Gosto de gravar... Registrar-se em minhas aventuras. E posso falar uma bagulha pra você? Sabe quem foi que pediu pra eu chamar você? Meu patrão, John Vlogs, tá vendo? Pra te conhecer melhor. John Vlogs pediu pra eu me chamar? Foi. Sério? E eu tô achando que hoje... Você tem algum trabalho hoje? Rapaziada, isso aí não tava no script. Pior que ele me mandou print e eu não falei nada. Não tava no script, não. Não tava no script mesmo, não. Mamãe, deixa eu falar pra você. Se ele te convidasse agora ali pra um jantarzinho no Pinóquio, você iria com ele? Não sei, depende do papo. Não é só, assim, pegar e convidar e assim... Calma aí, porque o homem, você vai ver que ele tem um papo legal. Eu tô feliz. Você vai, eu te conheço. Para de pensar. Porque eu tava... Não, eu tava combinando de ir com os amigos pra casa de swing hoje. Oxi! Tá indo daqui. Eu nunca fui nessa palhaçada. Bora! Tá todo mundo no bololô? Isso aí é caso de natação? Caso de swing é o que? Natação? Como é? O que que é isso aí, pai? Nunca fui nessa não, rapaz. Eu sou mais. É natação sem nada? Como é? Eu nunca fui junto com Deus. É nada borboleta, subir pra cima, babar. O que que é isso, mãe? Desce molhando, sobe secando. Cabrito, pode ir? Hã? Com você? Pode. Quer ir cabrito com ela? Deixa eu explicar como que é esse negócio primeiro, pra nós sabermos como que é. Então, é uma balada mais liberal, que podem rolar algumas coisas. Sacanagem? É. Ô, louco! Só que, tipo, você não pode peitar. Ali na hora, você tem que apresentar, entendeu? Então, não tá da rodinha. Seja mais claro. Não, acabou. Seja mais claro, eu não tô entendendo. É, tipo, lá rola troca de casal, homenagem. Ah, de todas essas coisas. É, é um bagulho doido. Feirão de carros, automóveis. Eu gosto de ir pra, tipo, andar pelada também por lá. É, tipo, bem liberal. Só que você tem que respeitar. É, não fazer nada que a garota não queira. Certo. É, é, muda. Mas rola, tipo, assim, o cara tem a mulher, tipo, a mulher dele tá com ele, ele chegar, tipo, vai no gago da vida e fala, ôi, parça, o cara... Quero... Sim. Ah, não. Sim. Ah, é participar, né? Não. Não, mas você faz alta live. Sim, é, tipo, tem até um fetiche, que é o Cacode e a Hot Wife. Nossa, até em inglês. QR Code, o quê? É da gringa? É da gringa? Não, Cacode e Hot Wife. Isso é bem comum, mulher. Hot Wife é esposa quente. É. E o que é esse Cacode? O Cacode é o que tem fetiche em Secor, né? Vixe, mano. Nó, eu tenho uns amigos lá em BH que tem esse fetiche, hein? Meu amigo. Lá em BH, meus amigos, eu tenho uns amigos que tem esse fetiche aí. Você conhece alguém que tem esse fetiche aí? Secor ou não? É. Não, vou ficar quieto que nós vamos lá. Ei, meu parceiro, João do Vlog, vem próximo bloco, pega. O que que está acontecendo? O que que está acontecendo hoje, meu chat? Top 2 no Trends do Twitter. Agradecer a todos vocês aí do chat que estão conosco. Mais de 60 mil pessoas. Pode abrir celular, navegadores, tudo mais. Vamos bater 100 mil pessoas aí. Tirar um pritizão que bateu mais de 100 mil pessoas no encontro do João. Continua tweetando na hashtag. Postei uma foto nova com o Batista, viu? Postei uma fotinha no Instagram. Vou biscoitar. Posso biscoitar um like e um comentário? Aí, ó. Dá um zoom aqui, produção. Dá um zoomzinho aqui, ó. Dá um zoomzinho aqui que eu fiz um post lindo, ó. Eu e o homem. Olha. Que que é isso, rapaz? Pega essa dupla, curte lá e comenta. Fala que você estava aqui na live maravilhosa. Que que é isso, rapaz? Uma loucura dessa. Vocês estão curtindo? Tá gostando? Meninas, vocês estão curtindo? Tá todas preparadas? Sim. De boa? Tranquilão? Oxi. Ô, Batista. Você viu que o senhor argentino já está aqui desenrolando aqui, hein? Já voltou. Já voltou o quê, rapaz? Vai, vai, vai. Você não é diretor do bagulho pra ficar... Aí, na moral, RH, chat. Nós está aqui fazendo a paz. O Marco está desenrolando as meninas. Aí. Pode isso. Marco, o que que é isso? Ele só estava batendo um papinho. O que? O que? Não sei se você é um cara que gosta de unha, gosta de ver mão. Você é o cara que gosta? De ver mão? Gosta de ver mão, unha feita. Eu gosto de fazer as unhas. Eu gosto de... Você gosta de unha bem feita? É. Então, meninas, por favor, uma por uma. Mostra só aqui rapidinho a mãozinha. Olha aí, Batista. Essa aqui é uma delas. Unha branca, bem feitinha. Entendeu? Eu posso... Posso mesmo pegar? Não posso? Eita. Que isso. Eu fiquei, eu fiquei. Na próxima. Eita. Já tirou assim? Eita. Eita. Jéssica, está aí muito... Está aí que está, né? Você sabe que sou eu agora, né? Não, você riu. Teu sorriso. Está macia? Hã? Está macia? O que? A mãozinha? É. É, está. Não vejo. Ixi. E esse coraçãozinho aqui? É a digital do meu pai e da minha mãe. Quando é que vamos colocar a minha e do nosso filho? Então, vamos ver, né? Vamos. Vai ser isso aí. Ah, é verdade, é verdade. Manda sua primeira pergunta. Vamos embora. Chegou na reta final, apenas duas participantes. Vai lá, Batista. Pensa numa pergunta bem feita agora. E outra? Calma, calma, calma. Por que que tu falou quando a Mari saiu que você não reconheceu? Olha se ela ficou conversando com você aqui umas quatro, cinco, seis perguntinhas, papinho, que ela fez com você aqui. Que? Que? Ah, Mari, que eu te conheço na Paula. Como que você não reconheceu ela conversando com você aqui cinco, seis vezes? Nos vídeos ela só geme, não fala. Tipo, não dá pra saber a voz. Não dá pra descobrir a voz. Manda outra pergunta. Manda outra pergunta. Vou até sair de perto. Vou até sair de perto. Hoje é sexta-feira, assim. Você pensa em fazer o quê? Eu vou sair. O quê? Vou sair com as minhas amigas. Vai sair? E se tudo terminar assim, nós os dois juntos, eu posso ir? Vamos todo mundo junto. Vamos mesmo? Vamos. Vai pra onde? Vamos achar uma balada boa aí. Você curte festa? Aham. Ô, Jéssica. Oi. Tá a rir muito. Isso é um assunto sério. Eu tô entre você e outra pessoa, então... É, vamos parar de gracinha agora, né? Vamos pra onde? Sair daqui. Então, pra onde você vai me levar depois que eu fui escolhida? Hã? Depois que eu fui escolhida, pra onde tu vai me levar? Minha mente já respondeu. Você já sabe. Não sei. Ah, já. É telepatia isso. Não, não sei. Você tem que me contar. Não? Quero os detalhes. Você tá com fome? Tô. Muita? Muita. Ok. Já sei onde te levar. Hum, agora eu fiquei curiosa. Ficou? Aham. A curiosidade matou o gato, né? Mata nada. Faz carinho. É mesmo? Aham. Tem aquele ditado aí, você não pode estar muito curiosa, porque aqui no Brasil, normalmente comem cu de curioso. Então, tem que ver isso. Como é que é? Que isso, Batista? Que isso, Batista? Calma, cara. Calma, beado. Batista, você tá chapando, mano. Você está chapando. Peraí. Não é assim, não. Quem tá? Quem tá agora? A Júlia. Ô, Júlia. Oi. Você disse que já namorou preto, né? Eu preciso realmente saber disso. Não? Não. Nunca? Nunca. Então, seria o primeiro a ser aí na tua casa? É. Você já assistiu o filme Corra? Quê? O filme Corra. Entendi. O filme Corra, você já viu? Ah, o filme... Não, já ouvi falar só. Tá. Você nunca... Como é que seria a reação? Eu preciso realmente saber. Isso pra mim é importante. Como é que seria a reação dos teus pais, assim, a verem um Michael B. Jordan na tua casa? Nossa. Normal. Eles iam amar Michael B. Jordan, então. É. Iam amar? Sim. Qual que é o nome do sogro e a sogra? Meu pai se chama Lúcio e minha mãe Carla. Hum. Eu nem perguntei. Você trabalha com alguma coisa? Além de... Eu sou... Eu estudo marketing. Marketing? E sou modelo. Tá. Tá em que ano da faculdade? Tô... Vou pro segundo semestre ainda. Ixi, mais estresse isso. Tá bom, tá bom. Tem problema ficar com alguém que não estuda? Não, você é inteligente? Urra! Então tá. Almentinha, você tá aí meu tio. Ô, Jéssica. Oi. Os sogros lá vão me aceitar, não vão? Então, meu pai é um preto de olho azul. Quê? Quase dois metros de altura. Não, pera. Preto de olho azul? Sim. Isso existe? Existe. É lente? É o que é isso? Pior que não acredita. Que isso? Eu preciso reconhecer o sogro. Mas eu não tive essa sorte. Ah, dois olhos são o quê? Castanho. 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 Aqueles castanhos mesmo, tipo a nossa pele. Castanho, né? É. Gostei. Gostei, Jéssica. Eu acho... Eu acho... Já quer eliminar? Eu acho que vai. Já vai eliminar? Eu quero ir cagar, John. Quer ir cagar? Você tá nervoso? Não, não, não. Agora não tem que escolher? Você quer ir cagar mesmo? Não, eu não. A gente parou três vezes você no banheiro, você não cagou até agora. Não, que isso, que isso. Não, não, não. Nem isso, nem isso. Mas... Tá bom. Quem tá nervoso, Jéssica? Calma aí. Chat. E aí? Mais uma pergunta. É, agora vou pra pergunta do chat. Já tem que decidir. Eu acho que a última pergunta da noite devia ser do chat. E outra, agradecer a todo mundo que tá deixando o sub Prime aí. Às vezes você tem o subzinho de graça. Prime, a gente tá batendo 13 mil subs, que era a nossa meta. Obrigado a todos que estão sub aí no canal. A tropa do BDJ tá presente. Esqueça tudo. Olha, vários Prime caindo agora aqui, ó. Que que é isso, meu Deus do céu? Olha, 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 olha. O que que tá acontecendo? Olha, olha, olha. Cadê? Olha. Qualidades e defeitos, falaram aqui. Vixe, um monte de coisa falando outra coisa, hein? E aí? E aí? E aí, Batista? Você pensou em uma? Pra finalizar daquele jeito. Caramba, de menos. Pra finalizar, você deve ter uma lá no fundo. Que isso. Que você vai definir se a sua mulher é a sua vida ou não. Pensou? Olha, olha lá no sofá. Tá lá no sofá, é? Olha lá no sofá. Você tá falando, Valter, tá escutando o que você tá falando no sofá, porra. É mesmo? É, caralho. Caramba, olha, olha. Tá escutando lá. Que isso, João? Caralho. Meu coração tá... E aí? Mas eu acho que... É uma decisão difícil. Fala com o chat aqui. Eu sei que é uma decisão difícil. O pai tá nervoso. Mas eu já tenho... Já tem uma... Então quem que você vai eliminar? A de salto? Isso. Você vai eliminar a de salto? Uhum. Olha, meu Brasil. Pode vir aqui pra frente. Pode vir aqui pra frente. Essa é a princesa que você eliminou. Tudo bem? Tá escutando. Você é modelo, né? Sou. Ela falou desde o começo. Eu sou fotógrafo. Você é? Uhum. Desculpa. Tudo bem? Não, não tá tudo bem. Não tá. Que isso? Ai, meu Deus. Você tá no mal. Não, não tem problema. Você disse que ia sair, né? Uhum. Vamos pro Rio. Ixi. Vamos pro Rio. Ela topou ir pro Rio com você, cozão. Não. Todo mundo. Todos amigos. Você disse que ia sair. Qualquer brincadeirinha. Tá tudo bem mesmo? Uhum. Mas se você quiser ir pro Rio, hum, vamos pro Rio. Porque, ô, Jéssica, vamos mesmo pro Rio ou não vamos? Ainda tá aqui ela. Ah? Peraí, peraí. Peraí, Batista. Peraí, peraí. Peraí, caiu. Caiu a live. Caiu a live. Tem que saber. Caiu. Caiu a live. Caiu a live. Ah? Você tá em dúvida se você vai escolher? Caiu a live? Não, não tô, não tô. Ah, bom. Não, já tenho a certeza. Ah. Hum, hum. Voltou, irmão. Voltou, voltou. Caiu a live? Tá onde? Voltou, voltou. F5. Calma, calma. Voltou. Voltou, 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 voltou. Voltou com o modelo faz quanto tempo já? Faz um ano. Um ano? Sou new face ainda. É o quê? Sou new face ainda. New face é tipo... Nova no mercado. Hum, tá curtir? Uhum, vou viajando que vem. Eu depois vou ir ver. É que eu sou fotógrafo, eu gosto de analisar essas coisas. Depois eu vou ir ver. Isso, olha meu Insta. É? Qual que é o teu Insta? É Julia Beck com dois L. Julia Beck? Você é maconheira? Não. Ah, e esse Beck? Júlio, meu sobrenome. Ah, tá, tá. Desculpa, desculpa. Desculpa, Julia. Tá. Desculpa, desculpa. E eu posso chamar aqui a vencedora? Pode ficar aqui, Júlia. Posso chamar aqui a vencedora? Chama a Jéssica. Jéssica. Pode cair? Jéssica, pode sair ali de trás da cortina. Essa aqui é quem você escolheu para ir no Encontro às Cegas com você, Batista. Devagarzinho. Jéssica, também faz drama, sai, Jéssica. Pode ir direto. Ixi. Pode vir, pode vir. Ah, que isso. Que isso. Só para confirmar mesmo, o sogro tem olhos azuis? Tem, negão de olho azul. É mesmo? Aham. Jéssica, você é sempre assim descolada? Você sempre dá em cima dos outros? Depende. Você é para frente assim? Quando eu gosto, eu dou em cima assim. É mesmo? Quando eu gosto, eu dou em cima. Agora sim, agora que nós já terminamos. É a onda. Então, você que vai ter que me dizer onde você vai me levar. Eu já sei, já sei. Mas não posso falar que é em live, você sabe. Ah, entendi. Pode ser? Depende de onde você vai me levar. É? É. Você não está com fome? Estou com fome. Quero comer. Então, você gostar de chocolate? Amo chocolate. Não tem jeito. Olha um chocolate aqui. Não tem jeito, Jéssica. Não tem jeito. Esse chocolate aqui. Rapaz, Batista. Você acha que combinou, amigo? Ó, ele é meu amigo há muito tempo. Quer? Não, por que você está falando do John? Tipo, eu não tenho mais a ver do John. Não, eu quero que ele me fale se combinou ou não. O que você acha, amigo? É, eu acho que é chate que tem que decidir. O que vocês acham, chate? E aí, chate, o que você achou do casal? Que loucura é essa? Aqui, a gente vai vendo os dois. Agora fica por você, Batista. Por você, Jéssica. Se rola um selinho ou WhatsApp e Instagram para vocês saírem e resolverem esse negócio. Não, nenhum nem outro. Eu acho que dá para a gente sair, comer, se conhecer melhor. E aí, sim, se rolar uma química aí, né? Esse é o amor da minha vida. Esse é o amor da minha vida. Ah, gente. Fica muito fácil para o chate, assim. Olha. O chate vai escolher o quê? Nós já soubemos. É. Mas é aquilo que você disse. Nós podemos sair. É que eu gosto realmente de ter, de dar essa liberdade de você ficar à vontade. É, poxa. De estar à vontade. Porque tem que você, você tem que estar à vontade. Exato. Não é farofa, né, John Valores? Que farofa? Da de quem? Sobrou para mim? Fiz nada? Calma aí. Sobrou para mim, mano. Oi, 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 oi. Oxe. Mas é o que a Jéssica disse. Se nós for para algum lugar, a Jéssica vai postar nas redes sociais dela e vai ser isso. Então é isso. Combinado. É isso? Combinado. Combinado. Foi. Então dá um abraço, né, para terminar o programa daquele jeito. Eita, meu Deus do céu. E aí, John Vlogs. Eita, meu Deus do céu. Vou falar um negócio aí, hein? Quatro é par, hein, velho? Quatro é par. Vamos fazer uma entrevista com vocês já, já. Já, 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 já. Leva, pode levar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode levar. Rapaziada. Por aqui. Olha. Meu, eu não estou iludido. É ela. Não, sim, mesmo. Você gostou? Não, nós está indo aí, John. Nós está indo aí. Foi uma resenha? Hã? Foi uma resenha? Você gostou? Não, curti muito. Sério, mesmo. Eu espero que o chat tenha gostado. Eu, sinceramente, eu saí da mesma sala de conforto porque eu não faço esse tipo de vídeos. Mas muito obrigado também pelo convite. Curtiu? Sério, mesmo. Me passa o número da que faz o vídeo lá. Então gostou de tudo, Zé. Pô, o pai tem cinco dedos. Não tem jeito. Não tem jeito. Gostei de todas. E eu escolhi a Jéssica porque a Jéssica interage demais. Entendi. Ela entrou, foi no seu gameplay. Sim, ela soube jogar. Ela viu o cantamento da zoeira, ela soube jogar. Eu curti muito dela por conta disso. Sério mesmo. Parabéns, Jéssica. Bravo demais. Chat, tomara que vocês tenham curtido essa loucura. Obrigado a todo mundo que soltou aquele sub. Está continuando a soltar sub. Subtrending, subhype. Está uma loucura aí. Mais de 60 mil pessoas ao vivo, a média que a gente teve. Uma hora de... Que loucura é essa. Os homens, vai continuar uma entrevista aí antes de terminar. E eu volto para falar com vocês. Só queria agradecer o Batista aqui. As meninas vão fazer a entrevista com os homens aí que foram eliminadas. Joga aí para o Mauau, para o Gélio e para o Gago. Bora. Fala, rapaziada. Ah, está ligado. Está ligado. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Ó, que live maravilhosa, hein, família? Papo reto. Que sexta-feira maravilhosa. Mulherada, vocês gostaram? Eu adorei. Gostou? Adorei. Gostou? Sim, com certeza. Gostou? Você gostou? Brincadeira legal. Brincadeira legal. Brincadeira legal. Brincadeira legal. Mas daqui é o amor. Será que eu acho alguém para gravar comigo aqui na próxima? Eita. Vou falar para você que está fácil. Se você der uma apertadinha no Gago, Cabrito. O selinho já foi, hein, aí, ó. Já teve selinho? Já. Nem te compro. Eu estou precisando de alguém para gravar comigo de forma fixa, assim. Alguém que me aguente. Eita. É a sua, hein. Resposta, vai. Irmão, mais o selinho só para confirmar as ideias. É, porque eu não vi. Família, nós já está... Ei, agora eu vou falar para você. Eu só não gostei. Espera aí. Mas a bagaça está no bolso. Ei, eu só não gostei que você não deu um selinho no homem no final. Não, calma, gente. É agora, né? Eu queria, eu estava shippando já o casal. Calma, pode continuar shippando. Então tá bom, quero ver esse encontro. A gente vai sair para jantar, vai se conhecer melhor, entendeu? Truco! Sabe o que eu acho? Que a gente devia para o jantarzinho geral agora. Continuar o... Oh! Dale Live. E se animar, a gente vai para a baladinha. E Dale Live. Eu já estava para ir para uma baladinha. Ela quer levar nós para a casa do Swing. Nós vamos nadar demais. Só natação, Curucu. Com a mão, né? Só vive na água. A mamãe só vive na água. Não, gente, é sério. Eu não posso, gente. Vocês sabem. É mesmo? Eu tenho uma pessoa que me ama. Eu acho que ele está atindo o microfone. Eu acho que a gente devia ficar aqui se o Sub... Se a galera fortalecendo aquele Subzinho, né? Porque esse mês é o mês do Sub, é o mês do IRL. É o mês de Live todo santo dia. E aí, chat? O que vocês acham? Continua ou não continua? Vambora. Solta a tropa do Sub. Tem o Prime aí sobrando. Solta agora, né? Falta quanto para bater a meta? 50 e poucos. Pô, rapaz, manda... Ô, na moral, alguém manda aí. Pode mandar para mim que eu pago essa porra. É 50 Sub? 50 Sub que falta. Família, chuva de Sub agora. Quem tem, joga. Quem não tem, coloca. 10. 10 segundinhos aqui para nós abrir o IRL. 9. Vai. 8. 7. E 8. 6. Calma, 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 calma. Mas é antes, antes, antes. Olha o hype que tem subindo lá. Calma, os moderadores. Bateu, cara. Ai, caralho. Você também bateu aqui. Ai, 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 ai. Ai, caralho. Bateu, bateu, bateu. Dá para subir, vai. Mano, tem muita gente, mano. G mandou um monte, zerou. Cadê o Gaviota? Eita, obrigado, rapaziada, pelos presentes. Luiz, tropa do Prime. Vamos chegar a mais. A gente vai continuar essa live aqui para vocês. Mas eu queria pedir os moderadores, produção. A gente não vai fechar ainda aqui para a live. Para botar o Insta das meninas aí, para dar moral para as meninas que participaram hoje. Para vocês seguirem. Ou elas falam os nomes, vocês vão pegando aí. Vamos um por um? Cada Insta, um por um? Vai, vamos começar da esquerda à direita. Como que é para a câmera? Aqui. Começa daqui. Oi, eu acho que muita gente do chat já me conhece, mas eu sou a Maria Ávila, tudo junto. Sem pontos, sem nada. Boa. Boa. Só seguir. Moderadores, faz os links aí que você depois vai spamar. Rapaz, um Anonymous acabou de não era 100 subs. Ai, Anonymous. Fortaleceu. Eita. Oi, Jaime também mandou de Jones, mandou vários. Fudeu. Já está com 13.300. Irmão, o bagulho está louco. Eu pego o camarote lá do JK hoje. Liga lá, vê se tem. É isso. Pode ver se tem o camarote do JK. Liga lá. Liga no JK lá para ver se tem o camarote. Oi, gente. Ou aonde? Vamos para onde? E aí, gente? Ele está fugindo. Está cansado, né? Eu estou cansado, que amanhã a gente viaja cedo. 9h30. Mas é o mês de live, irmão. Eu quero que se lasque. É o mês de live e vamos trabalhar. É trabalho na condição. É trabalho, porra. Ai, eu amo esse trabalho. Jéssica, qual o seu? De Jones, vale para os 50 subs. Bora lá. Eita, de Jones. Arrasou. Arroba, Jéssica Marisol. Tá, Jéssica com dois S's. Com um S só e dois L's no final. Marisol com dois L's. Aham. Ô, moderadores, manda na resposta aí. O seu. Arroba, underline, Miss Menezes. É o quê? Arroba, underline, Miss Menezes. Miss Menezes. E você já foi Miss? Não, meu nome é Miss Laine. Ela nasceu pra mim. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Pode falar. Pode falar. O meu é Gabi Ferrari, underline, underline. Oh, yes. O seu pai teve uma Ferrari? É. Ela já nasceu com uma. A mãe dela pariu uma. A mãe dela pariu uma. Toma essa resposta, essa nada. E, pai, deixa eu te falar, pro cara te pegar, ele tem que estar habilitado. Meu piloto. Qualquer CNH, assim, só pra eu procurar lá. Caprichoso. Qualquer CNH, será? Pra eu ir na aula de escola amanhã, já? Pra eu... Olha. Ficou indireta. Ficou indireta. Ai, gente, eu estou adorando esse conteúdo. Tá bom, tá bom. Eu tô colecionando Ferrari. Opa! Gente, que aqui já pode ter duas na garagem. Nossa. Então você gosta de ter na garagem. Oh, yeah. Eu achei que ele não gosta, não. O que? O que? Quando liga o motor, meu amigo. Raul. A alcaria da desgraça. A gente ficou sabendo uma fofoca aí. Do que? Você. O que? E a Mari. Eita. Quando? Como assim? Raul, tio. Agora explana, agora explana. Eu explanei mesmo, John. Agora explana. Eu falei que quem pediu pra eu convidar ela foi... Claro, cê é louco. Eu que pedi. Não mito, não. Fala aí, chat. Curtiram ou não curtiram a Mari aqui com nós? Cê é louco. Eu falei, normal, chama aquela sua amiga Mari que você fala direto. Ela parece ser resenha. Eu acho que ela vai encaixar no conteúdo. Vai ser brabo. Foi. Não é não? Não falei isso? Falei, pô. Falei, mano. E eu disse assim pra ela que se bobear o chicote estravar hoje. Ele tava me falando que você ia me chamar pra jantar. Eu não chamei todo mundo? Eu. Olha. Cê vai fazer a live fechar? Ele falou que você ia me levar no penalti. Rapaz, cê tá... Eu marquetei. Eu marquetei. Ah, Duv, cê já tá... Eu marquetei, eu marquetei. Qual o último Insta, Júlia? Posso falar? Posso falar. O meu Insta é Júlia Beck com dois L. B-E-C-K. Beck? Ele gosta de um Beck. É meu sobrenome. Eu também. Adoro um Beck, esse cara. Começa a brilhar. E aí, vocês querem jantar o quê? Um sushi? Ah, lá na minha casa. Um italiano? Olha. Um argentino? Oxi, eu quero te jantar, velho. Deixa eu te jantar? O quê? Fala aí um restaurante bom pra gente hoje. Alguém? McDonald's! Sem mexilhão, com frango frito. Papo reto. Ele ama o Pinóquio, que eu já tô ligada. Não, o Pinóquio é bom, mas um peixinho cru, assim, bem geladinho, assim, um sushizinho. Tem o do nosso carro, o chefe ali, que a gente faz a boa sempre ali. Eu quero saber o seguinte, eu vou andar na van hoje? Olha. Olha. Vai todo mundo na van, cabe na van. Eu acho que eu ainda não andei na van. Eu quero... Ela quer escolher! Ela quer escolher! Ela quer escolher! A van famosa da peste. Muita dor. Eita, que esse avan vai estar de verdadeiro. Rapaziada do sub, obrigada, Geraldo, que tá mandando o sub. Cadê o Batista que não veio? Mas ela tá esperando aqui... Batista! Venha atrás do seu amor. Cadê o meu gol? Tá onde? Tá onde, Batista? Cadê a pôr do convidado? Cadê a pôr do convidado? Cadê a pôr do convidado? Deixa ele sentar aqui. Vocês vão fazer o ato em casa? Vão fazer o ato em casa? O ato vai ser num voo pra Manaus. Nove e meia do manhã. Nove e meia do manhã. Nove e meia do manhã. Então o resto da tropa tá toda convidada pra casa fazer o ato. Pra sua? Hoje? É. Tô vendo que vai ter gente no voo que vai perder o voo. Olha isso! Tem alguém que vai perder o voo. Quem perder já sabe que tava no erro. O pior é que eu já fiz um cliente e você perdeu o voo hoje. Eita! Oxi! Já começou é? Não, não, não. Hoje de madrugada. Hoje de madrugada. Eu não vou não. Hoje de madrugada. Eu não vou dar mais tarde. Foi hoje não, cuzão. Hoje ela tava suave. Foi ontem de madrugada, não foi? Foi! Que eu fui na... Ali, a gente viu o WZ ali. Na teto. Na teto. Na teto. Na teto. Só com os harabi lá, né? É. É. E aí, Batista? Tem mesmo o after? Não tem? Ô, Jéssica, tem after? Não tem? Não. Eu que quero saber de você. Você tá aí combinando after aí, já? Aí eu tava. Não, ela já convidou um lugar pra... Nós podemos ir de casal e... Não. Hã? De casal sem casal? Quero conhecer assim, de casal. Não? Não, a gente vai lá, né? Tem esse negócio. Não, a gente vai com ele e depois a gente faz o nosso, sabe? Ele é diferente. Gostei. Gostei. Serio mesmo, sem meme. Gostei. Mas onde é que você vive agora? Vamos jantar no Japinha ali, vamos? Opa, dale. Jantar no Japinha, né? Eu quero. Eu vou, tô com fome. Você gosta de japa, mozão? Eu adoro comida japonesa. Você gosta? Eu acho que tá faltando sem nenhum dos dois. Eu tava louca pra ver. Não, não. Não é assim. Eu não sou de um vlog da farofa da GK, já falei. Oxi. Não fala do G01 não. É o GK. Ela quer andar na mão, ela quer escolher. Olha, ela quer escolher. Vai de Uber pro japa. Você vai saber como pujapa de uno. Um no pé, um no outro. É assim que você vai pujapa. Rapaz, olha. Que isso. Desculpa, agora não pode se invertir na festa, não. Não, eu já foi homem. Se o homem faz isso, é o quê? Ué, homem. Agora, pronto. E se mulher faz isso, é o quê? Mulher. Gostei da resposta. Oxi. Vambora pro IRL. Vamos, né? Marco, ligou. Tem que tirar o microfone, mas a gente já vai agitando. É, Benate. Aquele Japinha de sempre. Sou eu? Ele mesmo. Vambora. Partiu. Partiu, partiu. E outra. Let's go, baby. Aquele negócio vai fazer hoje? Que eu vou ver? Não conseguiu, não? Agora deixa a gente descuriós. Vixe. Ah, não, não. Negócio de business. Negócio de business. Oxi, problema. O bagulho do BDJ. Você não precisa ver não, porra. Você não precisa ver não. Vai dormir, vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Gero vai dormir. Gero vai dormir. Rapaziada, vocês já viram. Gero quer dormir. Gero quer dormir. Vai fechar a live. Aí a gente não faz RL jantando. Seu cacete. Rapaz, calma. Tá muito pazinho pro meu rosto. Tá muito nervosinho. Chegou agora. Chegou agora, amigão. Mais respeito, por favor. Mais respeito, por favor. Certo, meu turno? Pra mim não dar uma carteirada forte de você. Mais som. Certo? Tá muito pa. Ó, Pavão. Fecha as asas. Vamos embora. Produção. Que a gente vai abrir aqui. Vamos embora. IRL On. Um beijo do Gordo. Bora. Fechou? Bora. Bora. Tchau. Tchau. Tchau.